Então, muito bom dia a todos, acho que cumprimentei todos pessoalmente. Vamos dar então início aos trabalhos desta sessão, é a última deste mandato, como sabe, a 24ª sessão de Assembleia Municipal. Fico muito feliz por estar a sala muito composta e temos coro, não podemos em questão os trabalhos da Assembleia. Começava por dizer-vos que o Sr. Presidente de Câmara justificou-se para mim, portanto não vai estar presente, é substituído pelo Vice-Presidente, pelo Vice-Presidente. Estamos então diretos à ATA, aprovação da ATA, alguma questão com a ATA? Estamos em condições de votar quem se opõe, quem se abstenha, portanto aprovado a unanimidade e será registrado na próxima ATA. Vamos então entrar no ponto de ordem, antes da ordem do dia e pedir então às pessoas para se inscreverem. Legalmente, legalmente, é a cheira. Sim. Aqui, pessoal, foi a volta, foi o... Também se pediu, porque também se inscreve. Ah, pronto, está aqui. Está, está, está. Pronto, dava então a palavra ao Ferreira Gomes, que foi o primeiro levantado ao braço, depois ao Mário Gomes. Muito bom dia a todos, por igual. Eu trago aqui uma moção relativamente a esta sessão, que é a derradeira do mandato e que passo a ler. Moção de louvor. O presente mandato desta Assembleia Municipal, resultante do sufrágio eleitoral de 29 de setembro de 2013, curiosamente fazem hoje quatro anos, presta-se a chegar ao fim, constituindo esta sessão a última do mesmo. Assim, e embora tenham obtido assente parlamentar apenas duas representações partidárias das quatro que se propuseram à eleição, não poderíamos deixar passar em claro a forma cordial e democrática como as sessões decorreram, quer ao nível interno, quer na relação com a Câmara Municipal. Todas as propostas, moções e votos de, da mais diversa origem e natureza, colheram discussão e esclarecimento e obtiveram aprovação de realçar que a grande maioria o foi por unanimidade. A condução dos trabalhos foi feita com a Ministria, por parte da Mesa e do seu Presidente, pois, apesar das limitações temporais consagradas no Regimento, muitas vezes, sobretudo no período de antes da ordem do dia, os tempos foram ultrapassados pelos intervenientes, o que só ajudou ao esclarecimento e à dignificação do órgão autárquico. A descentralização das sessões pelas freguesias, num total de 12, foi outro aspecto positivo, a repetir, fazendo com que o poder chegasse mais perto dos cidadãos e esses pudessem, aí, e mais facilmente, colocar os seus problemas e anseios. Agora, que alguns de nós se despedem destas andanças, nomeadamente o Decano José Duque, que desde o 25 de Abril de 1974, muito deu à causa autárquica, São Pessoa, e particularmente à Assembleia Municipal, é hora de um até já. Assim como a todos os demais que abraçaram esta causa e contribuíram para o engrandecimento da nossa terra. Por todo o considerado, propomos um voto de louvor que não seja interpretado como um auto-elogio, mas antes, um elogio a cada um dos nossos colegas deputados municipais, pela forma como ajudaram ao decurso dos trabalhos desta Assembleia, que ora finda as suas funções. Assembleia Municipal, 29 de Setembro de 2017. Sim, senhor. Não sei se querem por alguma questão, antes de por a votação. Quero, faça o favor. Senhor Presidente da Assembleia, senhores vice-presidentes, senhores vereadores, senhores deputados municipais, compreendendo, embora a bondade da proposta apresentada pelo líder parlamentar do Partido Socialista, o grupo do Partido Social-Democrata não se revê na íntegra no teor dessa moção, na medida em que há posicionamentos políticos diferentes e nós entendemos que nem sempre as coisas correram assim tão bem, conforme o texto está a referência. portanto, realçamos sempre o trabalho, a disponibilidade de todos os membros da Assembleia que integraram este mandato para contribuir à sua maneira e com as suas visões para o agradecimento da terra e para que os problemas pudessem ser tratados, mas não podemos apoiar o voto de louvor porque há partes do seu texto com o qual nós não podemos, não nos identificamos. E, portanto, aí a posição do Partido Social-Democrata não será de apoio à moção, portanto, com grande pena nossa, não vemos esta moção aprovada por unanimidade, precisamente porque há aí aspectos em que nós consideramos que não houve, de facto, um posicionamento muito mais correto ao longo das diversas sessões, nomeadamente, e não queria propriamente estar a entrar em detalhe, mas posso dizer, o tratamento que foi dispensado aqui aos diversos deputados municipais apenas por terem ousado falar diferente ou pensar diferente. Há coisas que, de facto, não podemos deixar passar em claro e, para já, ficava por aqui, mas mantendo publicamente esta posição da nossa bancada. Mais alguém se quer pronunciar sobre a moção do louvor que foi proposta? Portanto, vamos pô-la a votação. Vamos pô-la a votação. Quem se opõe? Quem se... Quem se opõe? Portanto, está a contato. Quem se abstenha? Quem a vota, por favor? Portanto, foi aprovada com 17 votos favoráveis, 10 votos contra e 3 abstenções. O Sr. Deputado Mário Almeida tem a palavra. Srs. Deputados, Srs. Presidente da Mesa, Srs. Vereadores, Srs. Caros colegas, eu acho profundamente lamentável que o Presidente da Câmara, o candidato Vítor Figueiredo, não esteja aqui hoje a prestar conta de 4 anos de mandato falhado. E acho lamentável ainda algumas declarações que têm sido proferidas ultimamente, ainda ontem, num comício em Santa Cruz da Trapa, ouvi alguém dizer que Srs. Vítor Figueiredo foi o melhor Presidente nos últimos 20 anos. Isto, se não fosse lido num contexto de campanha eleitoral, eu diria que até é ofensivo. Passar por cima de 12 anos de mandato do Dr. Antônio Carlos Figueiredo e também os últimos 4 anos do Dr. Bandeira Pinho, eu acho que é de facto lamentável. No entanto, percebe-se porque isto é feito num contexto de campanha eleitoral e tenho a certeza absoluta que as pessoas que estão aqui e até aquelas que assistiram ao Comício e nenhuma se revê nestas declarações, até porque basta recuar um pouco atrás e ver o que era o Conselho de São Pedro do Sul há 20 anos atrás. Este mandato foi o mandato em que obras não existem, nenhuma obra foi levada até ao fim, foi feita e concluída neste mandato. Uma das obras mais emblemáticas deste mandato foi o pavilhão de Santa Cruz da Trapa, que nem sequer vai ser inaugurado antes das eleições. Provavelmente será ele inaugurado para as calendas. A ecopista que foi feita nas termas é uma obra que ainda vem do Executivo anterior, projeto do Executivo anterior e mais ainda, e é isto que eu acho um grande absurdo, este Executivo ainda se vangloria de concluir, de fazer estas duas obras, mostrando uma total incompetência, estas duas obras, com o dinheiro da Câmara, exclusivamente do Orçamento Camarário, quando qualquer uma delas podia ter vindo de fundos europeus. Isto é uma prova de incompetência. Santa Cruz da Trapa, que me diz muito, onde eu vivo, naturalmente, e também não excluo que sou candidato, mas não só por isso, Santa Cruz da Trapa não tem uma obra concluída neste mandato. Foi feito um saneamento com tubagens que já existiam para se ligar os esgotos ao rio. Isto não é, nem nunca foi saneamento em lado nenhum. A Câmara teve a desfaça-texto de mandar para lá umas máquinas a fazerem os passeios há duas semanas atrás e nem sequer está concluído ainda, nem vai estar aproximadamente, tenho a certeza absoluta. Há meia dúzia de dias atrás também enviaram umas máquinas para alcatruar o recito da feira. Também não vai ser concluído. Sabe Deus, ponderão as máquinas a partir de segunda-feira. E foi este o mandato deste executivo de Vitor Figueiredo. Há muitas outras coisas mais que ele devia responder nesta Assembleia. sobretudo a forma como tratou estes quatro anos os funcionários da Câmara. Até de ladrões foram chamados. E não foi um ou dois, foram vários. Quando se mete tudo no mesmo saco estamos a meter todos na mesma panela. Eu não aceito de maneira nenhuma que alguém diga que os políticos, como nós ouvimos muitas vezes, que os políticos são todos corruptos. São todos, só querem o tacho. Eu defendo-os muitas vezes. Dizem que não são todos assim. Alguns não são. Há pessoas que estão nestas coisas com seriedade e com honestidade. Também os funcionários da Câmara. Há bons e maus como há em qualquer lado. Como há políticos bons e maus. E eu não aceito que um Presidente da Câmara trace os seus funcionários como eles foram tratados nestes últimos quatro anos. Pessoas que iam para as listas foram chamadas ao gabinete do Presidente da Câmara. E pedi satisfações porque tinham familiares que tinham colocado likes no Facebook. E nós sabemos do que estamos a falar. todos que estão nesta Assembleia. Não é só desta bancada mas desta também. Sabem que foi assim. Sabem que houve pessoas que foram chamadas ao seu gabinete. Isto não é democracia. Nem nunca foi lado nenhum. e o Presidente ou neste caso o candidato Vítor Vigueiredo devia estar aqui e ia responder por isto. É natural que mandou aqui os variadores. Acobardou-se, teve medo. A Cavaco Silva há uns anos atrás dizia que os Secretários de Estado são os ajudantes de ministros. Pois bem, os variadores são os ajudantes do Presidente da Câmara. E eu falo é que o Presidente da Câmara não é com os ajudantes. Meus senhores, para mim foi um prazer enorme trabalhar convosco com estes dois mandatos. Estive aqui sempre com dedicação. Não faltei a uma Assembleia. Fiz aqui muitos amigos. Graças a Deus não fiz nenhum inimigo. A todos eu devo este voto de agradecimento. Agora, não posso é para actuar com atitudes destas do Presidente da Câmara. Ele devia estar aqui hoje a responder por aquilo que fez nos quatro anos. E não está. Fugiu. Meus senhores, passem muito bem. Senhor Presidente, peço-lhe desculpa mas eu vou retirar-me. Muito obrigado a todos. Senhor Deputado, o senhor fez acusações graves. Nós temos o tecido para o Deputado de Estudio Político. Pois, 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 isso é. Obrigado. As atitudes ficam por quem as tomas. Deputado Luís Teixeira. Próximo. Tudo bem. Pode ser a sequência. Pode ser a sequência. Não se guarda e não se guarda isto. Está, está. O guarda e não se guarda. O senhor, nunca vi uma coisa destas numa Assembleia Máxima. Olá, pessoal. Senhor Presidente da Assembleia, senhores vereadores, senhor Vice-Presidente, senhores deputados, público, não há, comunicação social. Como traz aqui e pegando-me as palavras do Dr. Pedro Moro, eu já vi, por acaso, isso numa Assembleia uma vez, uma pessoa também entrar e com umas folhas e dizer lá meia dúzia de coisas e depois fugir para a porta fora. Portanto, e era do vosso partido. Isso também já aconteceu. Portanto, isso aconteceu, por acaso, olha, quem se deu chegar aqui, se for agora, daqui a pouco até me tinha esquecido isso, mas isso aconteceu. E víamos atrás dessa pessoa, essa pessoa voltar. Mas diga, o nome que eu não, porque sinceramente não estou bem quem. Quem foi? Foi a Ângela, a Dr. Ângela, que na altura era a esposa do Sr. pessoa da oposição, Armando Guimarães. Não, não aprovo, mesmo aquilo que o Dr. Mário fez agora, também não aprovo isso. Não aprovo. Não, não, não aprovo. Não aprovo. Eu não, eu não, eu não, eu não aprovo, mas também, mas também, lá está, as atitudes ficam com o que é a espada. Ora bem, eu estou aqui e digo, estou triste, porque primeiro, vou deixar assim no leia. Pronto, eu vou até que, pessoas que me perguntam o que é que deixei que ser a Varda, pronto, ao menos faço alguma coisa para a questão da Varda, então, a passar o tempo. Mas, queria, realmente, não estou indisposto por ser Presidente de eu estar aqui, se calhar ele até pode ter tido uma indisposição e não poder estar, mas, gostava de lhe transmitir, mas transmito ao seu Vice-Presidente que realmente, hoje tenho um pouquinho mais de tempo com as inscrições, pode ser? Pode. Falei-te um pouco durante este momento. E então, mas, comunicar a tristeza que tenho, porque pensava que eu ia inaugurar, isto não é político, eu estou a fazer, atenção, pensava que ia inaugurar algumas obras em Santa Cruz da Trapa, juntamente com o seu Presidente, teria todo o gosto, até se calhar, era capaz de pôr lá um porco também no espeto e por aí fora. Pronto, mas, as obras ficam, tenho pena de não ter concluído algumas, da qual pedi ajuda à Câmara Municipal e não fui atendido, das quais, uma que começou há quatro anos, quando foi feita a rotunda de São Mamédio. Tive a oportunidade de falar com o Dr. Pedro Mouro, que, depois mais tarde falei com o, mais tarde, e fui falando com o seu Presidente, precisava só de mão de obra. Dissemos que nós comprávamos o lancil, comprávamos o material todo, só precisávamos dois homens para nos ajudar com o pessoal da Junta da Freguesia. Não, Luís, não há pessoal, não há, não há, Deus me livre, não há pessoal. Então, o Dr. Mouro, deixa eu dizer, vamos ver se conseguimos fazer isto, e este mandato. É verdade, o Dr. Mouro está aqui e disse-me isso. Pronto, eu, a Junta da Freguesia, começámos o outro passeio, porque achámos que, primeiro, está a segurança das pessoas, já que, pronto, havia essa possibilidade e a Junta da Freguesia teria algum dia para isso, começámos a fazer o passeio da Igreja às Vendas. E esses compramos o lancil, está lá o lancil colocado, e espero que quem ganhe as eleições não o tido lá, porque aquilo era a Junta da Freguesia, portanto, foi a Junta da Freguesia equipadora. E está pronto para fazer o passeio. E essas duas obras podiam, a conclusão do passeio de São Mamed, até cá acima, convenço, está a meio, podiam ter sido feitas se a quebra nos desse uma pequena ajuda, mas não deu, não há pessoal. Mas, andam seis homens há duas ou três semanas. Atenção, que eu bastava uma semana, eu fazia aquilo. Pelo menos, colocá-lo no sítio. Depois, mais tarde, a ideia não é colocar, num dos passeios, não é colocar paralelos, é colocar aquele piso onde as pessoas caminham melhor. Ele não seja pessoas no campo da bola de Santa Cruz da Trapa. Não quer dizer que a obra não seja necessária no campo da bola de Santa Cruz da Trapa, aquilo que estava a mim, se há perigo. Não estou contra o futebol. Estou contra, é a tendência. Porque as pessoas que do futebol, são as pessoas que estão na lista. Isso, fico triste, porque se calhar, primeiro estava a segurança das pessoas, os passeios que seriam necessários. Não havia pessoal, mas ainda hoje, lá para sair de manhã, estão lá seis pessoas a trabalhar. E se calhar, duas pessoas daquelas, com o pessoal da Junta da Freguesia, nós fazíamos a obra. Pronto. Falou-se, ainda há bem pouco tempo, que água potável, mais água potável, e, 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 mais água, e potável. Pá, isso quer dizer que a água não é potável. Atenção, não é, isso é mentira. A água é completamente potável, de Santa Cruz da Trapa. Tomar as outras freguesias, terem água potável, conforme nós temos. As pessoas podem beber água da torneia. Agora falta água. Faltou, e sabem porquê? Porque tínhamos no verão, e não sei porquê ganha mais ar, as condutas rebentam. E rebentam onde? Tirando a exceção da bregueta, que foi uma obra que, que foi mal feita, que o tubo, apesar de ter feito em 2009, rebentam. Rebentam onde o Sr. Presidente disse que fazia, e assinou um protocolo comigo, que está aqui, que até 2016, essas obras eram concluídas. Inclusive, há muito metro de simianos, enterrado, está aqui no protocolo inscrito, que é anunciado à saúde, é prejudicial, como vocês sabem, e não foi feito. Não foi feito, não foi por falta de anúncio do Sr. Presidente. Epá, isto é verdade, tem que ser dito. Em festas, onde o Sr. Presidente era convidado, já disse isso aqui no outro dia. O Sr. Presidente dizia, vou fazer a etarde dolorosa, vou fazer a etarde... Ora, quando se faz o saneamento, e quando se faz essas obras, que depois concluem com as etares, substitui-se a conduta da água, certo? Claro, não foram substituídas, a rebenta. E porquê que, às vezes, havia pouca pressão de água em Santa Cruz da Trapa? Porque o encarregado, que fez uma ginástica muito grande, e isso lhe devo, e agradeço, que foi uma das pessoas que me ajudou ao longo do tempo que estou na junta da freguesia, não ter problema de se levantar às 6 da manhã, ou ir mais cedo, às 11 da noite, lá ir aos depósitos, para controlar a água que propôs de Santa Cruz da Trapa, ter ficado, sem falta de água, algumas vezes é verdade, quando arrebentava a conduta, ou então, quando a pressão era dada o menos possível, para quê? Para não arrebentar a conduta, no grão, pronto. Isto para justificar que, tenho aqui outra obra que pedi em maio, uma senhora, e a junta fazia, era uma obra aí no valor de 14 mil euros, está lá o dinheiro mesmo, a junta que vier vai fazer a obra. só que foi uma obra que se a Câmara, e eu pedi ao Dr. Matos e pedi à Câmara Municipal, tenho aqui o ofício, em maio, que é a Rua das Vinhas, que há uma senhora indignada comigo, porque a obra não foi feita, mas eu precisava lá de uma máquina da Câmara, porque a Câmara, pelo menos a parte da água, é responsável. O Sr. Dr. Pedro Mouro disse ainda ontem, que realmente, que a junta recebe 5 mil euros, é verdade, para a manutenção, e a manutenção é contraventar a conduta, e lá está, levar, fechar depósitos, trocar depósitos, tudo bem, é o nosso trabalho. Mas o material, é a Câmara Municipal, que tem que fornecer. Nunca irão passar com 5 mil euros, que é o pagamento para a água não faltar, não tem nada a ver. Foi o acordo que nós fizemos, porque a conduta era de Santa Cruz da Trata. O protocolo que está aqui, devia ter sido executado em 2015, 2016, que não foi executado. Pronto. Isto é uma das situações que eu deixava aqui aos ouvidos, e se calhar, irei falar em outro sítio, não era para falar, mas se calhar vou falar, porque, para além disso, o Luís Teixeira, este mandato não fez nada. O Luís Teixeira, a Junta Freguese não fez, porque, aliás, as obras andam lá, a feira, o Largo da Feira está a ser feito, já foi este executivo que comprou o terreno e fez o muro. Zero. Quem comprou foi a Junta Freguese, 120 mil euros, mais ou menos, não sei o que precisar, foram 75 o terreno, mais 37 mil e tal, os muros. O que é isso? Quer dizer, abriram lá agora umas balas, vêm para Itir, como se eu abriram umas balas, e o candidato, ao que quiseram passar, e a Tereza Sobrinha, a professora Tereza Sobrinha, é que são os mentores daquele projeto. Ah pá, desculpa lá. Se quiserem fazer campanha, façam campanhas com as vossas obras. Não façam campanhas com as obras dos outros, porque o povo, o povo não é maluco. Agora sim, eu sou criticado, sou criticado, obviamente, sabem porquê? por causa das ervas. Sabe o que é que aconteceu? O nosso encarregado foi operado à coluna, com problema, de tempo parado. Era o único que manobrava o trator, o braço. Pedia à Câmara Municipal para me limpar ao menos a 227. Não me limparam a 227, limparam São Cristóvão, e chegaram ali, também faz parte, porque a Freguesia, tudo bem. Chegaram ali, não me limparam mais. Pá, gostava de saber o porquê, que mal é que o povo de Santa Cruz da Trapa fez para isso acontecer. E outros pedidos foram feitos e não foram atendidos. E, esta Câmara sabe que eu sempre me mostrei disponível, nunca, nunca, tentei, boicotar nada, sempre tentei arranjar tudo da mesma maneira com a Câmara. Os passeios que estão a ser feitos agora na Avenida de Boroso já deviam ter estado feitos há 20 e tal anos atrás. Quando o Executivo lá estava, estava no projeto daqui da Câmara, que eu sei, que ele passeia, aliás, era de um lado e do outro. Não foi porque foi desviado ao Quaterão para fazer uma estrada particular na altura do ser Presidente Junta. E era o Executivo PS que estava cá. Portanto, não tem que ser o seu candidato que andou a pedir, porque isto é triste, quer dizer, parece que o Luís Teixeira não pediu e tanta conversa que nós tivemos acerca disso. A feira, que era uma situação que tínhamos que resolver o mais rapidamente possível. Aliás, quando eu vinha aqui pedir mais alguma coisa, alguma obra, diziam, oh, já estamos a fazer a feira, tu não era isso que querias, já estamos a... Mas pronto. Essas obras não são minhas, não são do atual Executivo da Junta de Freguesia de Santa Cruz da Trapa, são da da sua professora Teixeira Esbrinho e do candidato futuro, o que é lamentável. Muito obrigado. Dizem-me oito. Dizem-me oito. Bom dia a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente da Mesa, os restantes elementos, os seus variadores, colegas deputados, comunicação social e público presente. A minha intervenção de hoje também vem a gente despedida, visto tratar-se da última sessão deste mandato. Pronto, se as obras, não vou falar em obras porque também já não há tempo para as fazer, queria aqui aproveitar a oportunidade para agradecer aqui alguns amigos que me ajudaram no princípio do mandato com dúvidas que naturalmente surgiam a uma pessoa que em Itubro de 2013 iniciava um novo desafio na sua vida. E quando digo amigos estou a falar de ambas as bancadas e que alguns mesmo pertencendo ao lado contrário da barricada não hesitaram em fazê-lo. Quero também aproveitar para dizer ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Engenheiro Vitor Barros, que está de parabéns pela forma que sempre liderou todas as ações ao longo destes quatro anos e que de uma forma democrática soube dar igualdade de oportunidades a todos aqueles que aqui apresentaram as suas questões e opiniões sobre os mais diversos temas. Quero também aqui, porque nem tudo foi mal feito, como às vezes também querem fazer passar, elogiar o trabalho desenvolvido durante os quatro anos por este Executivo Municipal, que, de uma forma empenhada, honesta, batalhadora, colocaram esta Câmara numa situação financeira mais confortável, permitindo assim um desenvolvimento gradual do nosso Conselho e das nossas freguesias, devolvendo assim uma imagem credível e de confiança a todos os sãopedrenses e a todos os parceiros. Depois, tinha aqui umas palavras para o Sr. Presidente da Câmara, mas visto que ele não está cá, eu vou transmiti-las ao Sr. Vice-Presidente e ele naturalmente depois também lhe transmitirá a ele. As palavras que eu tinha para o Sr. Presidente da Câmara é que continua a ser como é, sempre querendo o melhor para São Pedro Sul e que, em circunstância alguma, esqueça as freguesias e as suas gentes, visto que a maioria delas dependem da Câmara Municipal, pois os seus fundos não permitem realizar o que realmente é necessário. Quero também agradecer a todos os funcionários municipais, desde os administrativos aos encarregados, a todos os outros trabalhadores que, de uma forma direta ou indireta, colaboraram com a freguesia de Pinho e que nos ajudaram a resolver questões com as quais nos deparamos ao longo do mandato e que, de uma forma muito cordial e profissional, sempre nos relacionamos. Por fim, e não menos importante, quero dizer que gostei muito de fazer parte deste grupo e que aprendi com todos vós, mas também dizer-vos que, independentemente das nossas indiferenças e dos nossos diferentes pontos de vista, o que deve sempre prevalecer são os interesses de São Pedro Sul e de São Pedrenses, que devemos chamar a atenção e a razão quando alguma coisa está mal, mas também devemos ter a capacidade de elogiar quando uma determinada coisa é bem feita. Um grande, grande obrigado a todos e viva São Pedro Sul. Muito obrigado. O deputado López Ribeiro. Muito bom dia a todos. Este é o ensino a todos, não vou estar aqui inferiorizando a... a dirigir a palavra pessoalmente à ABCD, a todos. E a todos dizer-vos também que eu não estou hoje a apresentar as minhas despedidas, porque... Vou continuar, Sr. Vice-Presidente, vou-me ter certamente mais um mandato aqui a demonstrar as diferenças de opinião, a demonstrar a minha democraticidade relativamente àquilo que me pauta como município, como cidadão e como hoje, Sr. Vice-Presidente, como reformado. Já no passado não tinha medo, até agora, muito menos medo eu tenho. É bom falar também neste órgão que é a Assembleia Municipal, o órgão mais importante que nós temos em termos decisórios. é o órgão que tem que ser obrigatoriamente respeitado para nós podermos respeitar os outros órgãos e as outras pessoas, os munícipes e o nosso Conselho. Dizer-vos que para mim é sempre uma honra estar convosco, porque sem destrinçar o trigo e o joio, sem saber estar no momento certo, às vezes, com o calor que me é habitual em termos de discussões, é obviamente que o respeito que eu tenho por esta Assembleia é o mesmo respeito que eu tenho por mim próprio. Eu jamais poderei respeitar os outros se não me respeitar a mim. Eu jamais poderei respeitar o Sr. Presidente da Mesa, o Sr. Presidente da Câmara, os seus vereadores e os seus deputados se não tiver para mim uma autocrítica de saber me respeitar para poder respeitar os outros. Lamentavelmente. e porque estamos no último mandato, no último dia da última Assembleia, é normal fazermos a avaliação e normalíssimo fazermos a avaliação do que foram estes tempos, do que foram as sessões, do que foi o mandato deste Executivo, do que foi o lidar e a liderança inclusiva da própria Mesa da Assembleia e da Assembleia e é bom que nós façamos isto no final e na última Assembleia. eu vou fazê-lo e vou fazer e vou começar pela e vou começar pelo Sr. Presidente da Câmara. O Sr. Presidente da Câmara para começar é um respeito total que ele tem para com este órgão que é o órgão mais importante e que gerem e que gerem por obrigação a aprovação dos destinos dos investimentos daquilo que estamos para o Conselho. O Sr. Presidente da Câmara ao não estar hoje aqui presente pode estar com disposição pode ter outras muito mais valias onde poderá andar ao não estar hoje aqui é um de respeito que ele está a ter para connosco e o de respeito que está aqui para com esta Assembleia está a ter para com o seu eleitorado para com os munícipes e para com a nossa terra. Jamais isto deverá ou deveria ser admitido. O Sr. Presidente da Mesa é isso à sua boa maneira em taxas um puxão de orelhas porque ele merece um bom puxão de orelhas. O Sr. Presidente de Câmara do Dr. António Carlos Figueiredo faltou à sessão de setembro de 2005 e de 2009. O passado é passado o Sr. Presidente. Eu estou a referir no atual Executivo e no atual Executivo eu não estou obviamente que no passado houve coisas boas e coisas más. Se me diz que foi mal foi mal eu tenho que me referir concretamente eu quero referir a este Executivo e quero me referir exatamente a este percurso e que não fica mal ficaria era muito mais era muito mais elegante se calhar e muito mais fácil num momento desse nós opá iríamos embora saímos com a porta de fora e estava o problema resolvido e ficariam a ficar lá sozinhos julgo que isso não é postura de nenhum político nem é postura de nenhum município e muito menos de quem tem a responsabilidade da gestão de a história em que o Sr. Presidente da Câmara eu digo sinceramente que lamento profundamente que isto tenha acontecido eu lamento se alguém olhar e vir aquilo que está hoje aqui finalmente a acontecer que os penalize porque isto é de respeitar o Conselho é de respeitar o Eleitorado é de respeitar os munícipes não vou falar na obra a obra que este Executivo fez não é mais daquilo que eu tantas vezes aqui tenho trazido obras de bricolagem não vi nada que tinha que criar um posto de trabalho digam-me se foi criado um posto de trabalho com este Executivo um posto de trabalho produtivo não há um posto de trabalho produtivo ou seja não houve uma fábrica criada nada que se diga assim valeu a pena apostarmos neste Executivo e portanto isto é lamentável eu nem vou poder estar aqui enunciar trazer aqui o rol de obras que foram anunciadas os milhantes ou centenas de protocolos que foram que eram peritos este Executivo foi perito em fazer protocolos mas nunca os executou não são executados não importa a mim os protocolos se não bem a obra para São Pedro do Sul mas a obra em si é uma obra que não merece ou seja não merece este Executivo porque o Executivo merece a obra em função do seu desempenho obviamente que o desempenho da obra e do grande projeto de São Pedro do Sul foi um fracasso foi medíocre não merece o nosso ponto de vista aqui representar ou deixar aqui algo que possa dizer e valer a pena que esteve bem esteve mal não vou sinceramente não vou estar aqui a enunciar as milhantes obras que foram anunciadas a comparação a comparação constante daquilo que foi mal feito por um ter Executivo e a grande obra anunciada por este Executivo o anuncio permanente que depois acabou por dar em zero porque nada ou seja aquilo que nós nos apercebemos é aquilo que efetivamente os Presidentes junto a que já aqui estiveram disseram claramente aquilo que efetivamente o comportamento deste Executivo relativamente ao nosso Conselho relativamente ao nosso projeto um projeto que é todos não é só vosso é todos é todos os munícipes portanto falharam redondamente a questão da execução do vosso projeto um projeto anunciado um projeto falhado constantemente quanto à postura em si da pessoa em causa do Sr. Presidente de Câmara pessoa que eu particularmente posso-vos dizer que partilhava com ele uma amizade ou seja era uma figura que no passado eu respeitava como considerava como amigo sinceramente que deixou de ser muito aliás o Sr. Presidente da Câmara sabe que foi também de pessoa do Vitor Figueiredo que deixou de ser amigo institucionalmente cumprimento fora disto não cumprimento sou incapaz de cumprimentar alguém que fez queixa de mim que poderia ter posto em causa a minha própria sustentabilidade da minha família e a minha própria sustentabilidade alguém que neste neste tribuno aqui veio defender os interesses dos agricultores a nível de um serviço que não funcionava nem continua a funcionar em São Pedro do Sul e que vai fazer queixa de mim de uma forma que eu não digo nem digo nem quero referir a forma como o Sr. Presidente da Câmara conseguiu fazer esta dita queixa essas pessoas não merecem também do munícipe ou dos munícipes de São Pedro do Sul a sua confiança pessoas que têm este trato pessoas que têm este desempenho não merecem efetivamente a nossa consideração e não merecem jamais merecerá a minha amizade como eu tinha dele no passado dizer-vos mais o que é do Sr. Presidente da Câmara tudo aquilo que eu disser contra ele reverte-se em favor de uma minoridade do Conselho em si e daqueles que lhe dedicaram toda a estima e dedicaram toda a confiança e que no final do mandato me falhou redondamente quanto ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia tem por si Engenheiro Vítor Barros uma amizade de longa data acredite que continuo consigo a ter efetivamente a amizade que sempre tive nunca lhe negarei a não será a pessoa que sempre o respeito e o respeitarei mas em termos políticos Sr. Presidente da Mesa da Assembleia creio e acredito que do meu ponto de vista houve aqui falhas terríveis ou falhas quando efetivamente eu questionei também no dito processo de queixa entre aspas aquilo que se chama queixa entre aspas do passado mais lembro o passado o Sr. recusou um pedido que eu fiz ao Sr. Presidente da Mesa recusou-me a enviar a fotocópia da carta da dita carta na qual faziam queixa de mim o Sr. recusou-se portanto não foi isento completamente também Sr. Presidente da Mesa até este hoje esta Assembleia marcada por este dia deixa em si como pessoa respeitada que eu tenho mas como Presidente da Mesa uma certa uma certa tristeza porque eu entendo que esta Assembleia o dia 2 devia ser antes do ato eleitoral eu julgo que estamos em plena campanha obviamente estamos em plena campanha eu julgo que esta Assembleia até nós saímos muito mais elevados com muito mais elevação inclusive o Sr. Presidente da Mesa se esta Assembleia tivesse decorrido antes de iniciar a campanha eleitoral julgo que teríamos muito mais teríamos teríamos muito mais proveito muito mais partido na qual nós estaríamos muito mais à vontade até para criticar ou para apresentar as nossas discordâncias estaríamos muito mais à vontade em que o Executivo pudesse na pessoa do Sr. Presidente da Câmara continuar a dizer um de respeito para connosco não estar aqui presente certamente que nessas circunstâncias eu estaria aqui e estaria a responder a responder à Assembleia e não a questionar à Assembleia como ele sempre soube confundir o que é uma Assembleia e o que é o Executivo Camarário aqui a Câmara Municipal nos põe e aí o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia devia também ter posto um pouco de ordem nesta questão e dizer mais relativamente às duas bancadas à bancada do Partido Socialista e à bancada do PSD da minha parte a minha grande amizade para convosco porque seria ficaria mal comigo próprio se não descesse aqui a minha homenagem a estas duas bancadas aqui a discussão face democrática aqui a discussão é uma discussão frontal e aberta porquê? porque entre nós exatamente há amizade e portanto é com isto que eu termino e dizemos há amizade nas nossas bancadas e nós sabemos distinguir bem as coisas nós sabemos distinguir o que são os projetos o que é política e acima de tudo a amizade obrigado eu vou deixar a palavra ao deputado Custódio Rocha só lembrar ao deputado Lopo Ribeiro relativamente à data da reunião em 2005 também no ato eleitoral a Assembleia Municipal tem o legado no dia 30 do 9 portanto dois ou três dias antes das eleições em 2009 teve lugar no dia 25 do 9 em 2013 teve lugar o outro dia das eleições 30 do 9 e hoje 29 do 9 portanto não vale a pena opa olha o primeiro foi a mesma data é que tem que haver assuntos faz assembleias e portanto a Câmara teve que reunir antes e tem que haver uns prazos para Gostódio Rocha se pode desculpa agora Sr. Presidente da Assembleia Municipal Sr. Executivo Sr. Deputado de Comunicação Social meus senhores e minhas senhores foi eu pensava eu que isto que era uma última sessão da Assembleia Municipal calma espera-se que está a ser um bocadinho um tanto ou quanto turbulente deputados que iniciam e desculpem minha expressão foja se calhar para não ouvir ou para não ser transmitido ou desmentido aquilo que ele disse mas quanto a isso vamos ficar por aqui relativamente àquilo que o Sr. Deputado Ribeiro disse aqui relativamente principalmente relativamente à queixa não sei se houve queixa se não houve queixa ou participação se não houve participação e quando se dirigiu ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal eu quero transmitir o seguinte se houve denúncia ou se houve envia de queixa ao ser notificado de eventual de eventual processo ou inquérito ou no processo disciplinário compete à entidade que gere esse inquérito ou esse disciplinário notificá-lo e envia-lhe cópia da denúncia ou da queixa não é aos serviços que participam dar ou enviar ao eventual erguido cópia daquilo que participou é assim que funciona na função pública o processo de inquérito ou o processo de disciplinário não sei se aquilo que foi movido foi processo de inquérito ou foi processo disciplinário sendo certo que é a entidade de quem o deputado pertencia que o via notificar para se poder defender e não a entidade que eventualmente participou na parte restante que eu quero transmitir é dirigir-me à Assembleia congratular-me com a postura de todos os deputados e do próprio executivo e dos senhores vereadores da oposição e desejar a todos as melhores felicidades Muito obrigado Sra. Deputada falou há bocado mas tinha pedido a palavra para uma outra intervenção vá vá a chubar então Sra. Deputada Rocha eu gostei de o ouvir mas o senhor não tem sequer autoridade sequer porque não tem conhecimento como tal para falar juridicamente como é que são os processos os processos da administração pública não é assim que compete eu politicamente pedi eu politicamente pedi nesta Assembleia ao senhor presidente da mesa que me desse cópia me desse uma fotocópia me enviasse uma fotocópia da queixa que foi feita contra mim e portanto como tal foi politicamente e é politicamente que isto que eu digo e politicamente que eu vi aqui falar sobre esta matéria relativamente à questão do desenvolvimento do processo nem é assim nem ao senhor presidente da câmara nem ao senhor presidente da mesa da Assembleia que sabe ou que tem que tratar desses assuntos chega da câmara municipal na pessoa do senhor presidente com uma funcionária assinada por ela mas aí que o senhor presidente da câmara vem aqui e diz que ele assume a responsabilidade por esta queixa que a funcionária subscreveu eu quero saber exatamente quem é que subscreveu essa queixa e como tal pedia ao senhor presidente da mesa para o fazer obviamente que eu sei e se isto levasse uma tramitação a nível jurídico a nível tribunal com certeza que estes documentos são todos pedidos mas uma vez que este processo foi um processo que foi transformado politicamente ou seja foi um processo político nitamente político eu filo também do seu ponto de vista político senhor custódio e é só nesse sentido porque o resto nem o senhor sabe nem o senhor tem autoridade para falar sobre isso porque juridicamente é como eu não sabe não é a sua formação a sua formação académica nem profissional portanto ficamos por aqui não é o pai olá claro tem que responder o senhor senhor deputado eu apenas e quando me referi a isto é porque tenho capacidade para transmitir isto instrui muitos 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 inquéritos muitos processos disciplinares dentro da função pública e quando me chegava ao inquérito do processo disciplinar eu notificava o eventual erguido para se defender e era aquilo que a sua entidade com certeza que lhe fez se é que houve agora transformar isto numa coisa política não sei se é política nem se é metropolítica era o senhor dizer-me que eu que não tenho autoridade nem competências académicas para mim está enganado está enganado eu apenas transmiti-lhe aquilo que eu vi que o senhor conseguiu transmitir e disse aqui várias vezes nesta assembleia de que o senhor presidente da assembleia não estava a agir corretamente era a sua entidade a que pertencia que eu devia notificar e bem lá escarrapechado quem é que assinou era o senhor pronto obrigado Sr. Deputado Esther Vargas Obrigada Sr. Presidente eu tinha-me escrito logo no início mas ainda vamos a tempo o motivo desta intervenção aprendia-se precisamente com a data marcada para esta sessão da assembleia municipal é óbvio que a marcação das sessões é da responsabilidade do senhor presidente da mesa que em termos legais pois do dia 1 ao dia 30 de setembro todos os dias serão aceitos para a realização da assembleia mas há aqui também uma questão de bom senso no sentido de tentarmos evitar estes momentos de campanha eleitoral em que as pessoas estão normalmente e naturalmente empenhadas nas suas campanhas de qualquer modo há pessoas que estão empenhadas envolvidas nas campanhas eleitorais e que estão aqui mas provavelmente poderia ter havido outras sessões e sabemos temos inúmeros exemplos no país de sessões de setembro de assembleias municipais que se realizaram logo no princípio do mês precisamente para evitar a coincidência com a campanha eleitoral o facto tomei nota que o senhor presidente da assembleia tinha as datas das sessões anteriores e portanto louva-se o trabalho de preparação e de sapa que subjaza estas assembleias estas sessões mas também se nota que essa foi uma constante destes quatro anos de mandato que há sempre uma preocupação com o passado este executivo portanto ao longo do atual mandato nunca houve uma capacidade das pessoas se libertarem do passado e serem elas próprias e pensarem o que é que está bem não vamos fazer como eles fizeram ou vamos fazer ao contrário do que eles fizeram porque queremos ser diferentes havia sempre aqui a tabela do passado acho que isso é negativo porque cada caso cada mandato é uma circunstância é um ciclo é uma circunstância própria e não temos que estar sempre a fazer como o passado ou a ter essa referência porque obviamente cada contexto tem as suas implicações também não tenho memória relativamente à informação que o senhor presidente da Assembleia prestou de que o anterior presidente doutor António Carlos Figueiredo tivesse faltado a uma sessão da Assembleia Municipal poderia estar enganada mas aquilo de que me recordo é que quem faltou foram os deputados eu fui ver os atos é possível que sim mas portanto não tenho memória desse ato mas também o que é mais importante hoje que estamos a terminar um ciclo é de facto lamentar a ausência do senhor presidente da Câmara nesta sessão porque se ele está envolvido na campanha terá os seus a fazer como é óbvio como também aqui muitas das pessoas que estão nesta sala têm e estão cá estão cá porque estão a cumprir a sua obrigação perante os sampadrenses que os elegeram e portanto seria importante que o senhor presidente da Câmara a ti estivesse hoje mas não está porque enfim isto é o culminar de um de um de um posicionamento que sempre teve de eu quero posso e mando e de prefeito de respeito para com o órgão Assembleia Municipal que foi patenteado ao longo de todo o mandato portanto esta é mais uma é pena porque de facto assim não temos possibilidade de fazer o balanço do mandato com o senhor presidente respeitando obviamente a figura do senhor vice-presidente mas não é a mesma coisa e a não ser por uma questão excepcional é óbvio que a ausência do senhor presidente da Câmara nesta sessão é algo que marca de facto uma revela de facto a sua postura perante este órgão Assembleia Municipal que nem sempre funcionou muito bem mas é óbvio que nós autarcas nunca estamos contentes com aquilo que conseguimos porque achamos sempre que há mais para fazer temos que podemos ir sempre mais além nesse aspecto e nesse sentido eu gostaria de agradecer pela aprendizagem constante que fui tendo aqui ao longo das diversas sessões com todos vós independentemente da bancada de facto de ser do PSD ou do PS uma vez que tenho grandes e boas amizades nos dois lados mas acho que estes momentos de confronto devem pautar-se sempre pelo respeito pessoal e houve momentos aqui em que nós alguns elementos desta assembleia fomos desrespeitados pessoalmente e isso de facto já não é já não está na moda porque temos 40 anos de vivência mais de 40 anos de vivência democrática e era exigido que quem está à frente a liderar determinados órgãos respeitasse os adversários portanto os meus votos de que o meu agradecimento a quem por aqui fica a quem termina hoje estas funções pelo contributo que deram e o desejo de que a assembleia municipal de São Pedro do Sul seja sempre um local de debate mas debate baseado no respeito pela diferença de opiniões porque só assim é que São Pedro do Sul poderá dar um salto qualitativo e colocar-se na senda de um conselho de facto de progresso e evoluído muito obrigada pela oportunidade que me foi dada muito obrigado Sr. Deputado Pedro Soares muito bom dia a todos em primeiro lugar cumprimentar Sr. Presidente da mesa e seus vereadores caros colegas deputados comunicação social e público eu vou ser muito rápido as minhas primeiras palavras e uma pequena questão é para o Sr. Presidente da Assembleia vejo e muito bem que sabe quando é que se faltou deixou de faltar e eu queria perguntar e tenho acho que está aqui uma colega de Figueiredo de Alva porque é que também não houve Assembleia de Freguesia neste caso Assembleia Municipal e peço desculpa em Figueiredo de Alva e em Valadares será que Valadares não tem condições para ter uma Assembleia Municipal será que Figueiredo de Alva não tem condições para ter uma Assembleia Municipal e peço desculpa ao meu colega de Figueiredo por estar a falar de Figueiredo acho que noutros momentos e noutros executivos e noutras Assembleias e também no meu mandato nós demos também esse bom exemplo e se não me engano foi em 2011 por isso acho que tínhamos todo gosto de responder acho que tínhamos todo gosto em receber acho que a Freguesia de Valadares também sabe receber com poucas ou boas ou fracas condições são pessoas acolhedoras por isso Sr. Presidente fico triste por durante este mandato isto não ter acontecido e também não me esqueço que até nestas Assembleias me perguntou eu disse quando tivermos melhores condições e temos e lutamos para isso depois queria também dirigir-me aos meus colegas Presidentes de Junta todos nós de certeza durante este mês já fizemos as nossas Assembleias de Freguesia quantos de nós Presidentes de Junta faltou às Assembleias de Freguesia de certeza de certeza que não faltamos não faltamos porque para o bem e para o mal nós estamos lá com os outros colegas seja qual for os partidos estamos lá para ouvir as pessoas não só estamos para as coisas boas mesmo na altura da campanha nós estamos lá por isso é que eu gostava e deixo também a minha palavra de tristeza e de falta de responsabilidade do Sr. Presidente da Câmara não estar aqui se ele estivesse aqui evidente que lhe diria outras coisas mas nós Presidentes de Junta não faltamos essa responsabilidade porque nós sabemos o quanto é está há 4 anos junto das pessoas para o bem e para o mal e também gostaria que isso acontecesse aqui em relação à Assembleia Municipal e para terminar queria deixar uma coisa prática em relação à minha freguesia como sabem todos nós temos estas funções de defender perceber a realidade e também não era a mim próprio hoje não falar disso e tem a ver acima de tudo com a qualidade da água e quantidade da minha freguesia durante este verão tive diversas 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 situações negativas falta de água falta de água falta de água falta de qualidade falta de qualidade da água e as pessoas ligavam para a Câmara Municipal e as pessoas falavam com o Presidente da Junta e eu pergunto o que é que foi feito para isso não acontecer este ano o que é que se fez no outro mandato é isso que eu questiono e questiono porque estou à vontade de dizer que fiz trabalho direto da Junta de Freguesia sem responsabilidade sem protocolos para isto não acontecer mas será que a Freguesia de Valadares e principalmente onde tem faltado a água na localidade de Valadares não merecem não criamos emprego quantos empregos foram criados na Freguesia na localidade de Valadares estes 4 anos será que as pessoas o tão chamado apoio social não merecem ter uma água de qualidade será que os pequenos estabelecimentos tipo os cafés não merecem junto dos seus clientes apresentar uma água de qualidade infelizmente fizeram-me chegar uma fotografia da qualidade da água de Valadares está ali a cor não é sumo de laranja é água com barro mas pior nestes últimos dois dias jogos dos bastidores tentaram intervir nesta situação só quero relembrar a Freguesia de Valadares tem uma junta de Freguesia já disse isso numa assembleia não sei se diz aqui também na assembleia municipal uma assembleia de Freguesia e depois candidatos à última da hora o meu colega de Santa Cruz também falou vem com aquela ideia que resolvem tudo e que estão a resolver tudo atenção até ao dia de passagem de testemunho seja para quem for há executivos há órgãos e agradeço que respeitem esses órgãos sabem porquê e sabem porquê que eu estou a dizer isto porque as pessoas depois vêm-nos dizer ai fulano e fulana vieram ligar ligaram olha mas o Sr. Presidente da Junta já ligou há um mês já ligou a dois já ligou a três já escreveu sobre a qualidade da água e depois há as análises as análises da água ainda há pouco tempo isso aconteceu e depois as pessoas ligam às dez da noite à meia-noite e ontem recebi duas chamadas eram dez da noite sobre a falta de água e eu próprio liguei para os bombeiros para tentar resolver a situação muito mais podia estar aqui a dizer um dos pontos que eu quis trazer é a qualidade da água tenho pena que não tenham resolvido muitas dessas questões de certeza que resolveram outras de certeza que fizeram algo mas é preciso ver prioridades é preciso ver aonde é que é preciso apoio neste caso a freguesia de Valadares pode dizer criou emprego criou apoio social e infelizmente não tivemos o devido apoio muito obrigado a todos a freguesia de Valadares a freguesia de Valadares a freguesia de Valadares a freguesia de Valadares já passou passou mas está bem hoje como é a última sessão no espírito democrático deixou falar mas também não fala já está bem não fala já porque eu ao Pedro Soares gostava de dizer o seguinte eu não sei quantas vezes falei consigo não sei dizer se foi meia-duze se foram três está fora de questão que eu lhe falei vamos lá fazer uma assembleia marcar uma data o Pedro Soares foi me dizendo é pá estou a esperar melhores condições quando tiver melhores condições fazemos e tal portanto eu tenho um desgosto muito grande de não ter feito se são em Valadares e em Figueira de Alvo e a Figueira de Alvo o Sr. Presidente de Junta também poderá dizer não fizemos porque de facto em Figueiredo não havia uma sala para ter esta gente toda e portanto não se fez lá para a próxima acho que já é possível fazer lá em Fremontelos ou mesmo em Figueiredo já será possível fazer portanto neste mandato não foi possível consigo falei por várias vezes confirma isso não confirma falei consigo várias vezes Pedro Soares quando é que a gente faz lá era em setembro era em janeiro era em qualquer coisa e portanto você que não não saiba pronto esteve à espera foi dizendo foi andando com essa conversa sim senhor deputado a questão do poder de o que? não é? não é? não é? não é? morro morro avó avó não morro desculpa Ora muito bom dia, Sr. Vice-Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Comunicação Social, em geral. Mais uma vez estou indignado, porque há aqui colegas deputados que têm a memória curta. E eu, apesar de estar a concluir o sétimo mandato, penso que sou a pessoa aqui presente que mais tempo esteve na Assembleia Municipal, e espero também continuar a fazer o oitavo. Não tenho a memória curta. Ao contrário da Dra. Ester, do Dr. Mário e do Agilho Ribeiro, pois não se recordam que nas Assembleias Municipais de Setembro de 2005 e 2009, o Sr. Presidente da Câmara, toda a variação e os deputados do PSD boicotaram estas sessões, concentraram-se aqui em frente, que aqui ainda se podia estacionar, e demandaram em caravana. E nós, os deputados municipais do PSD, aqui à espera. Bem, isso, desculpe lá, eu só coloco-lhe ação de um nome, se ninguém me interrompeu. Fala, fala, fala. Sempre me, os meus pais, os meus educadores, sempre disseram para respeitar os outros. Agora, vou colocar uma questão diretamente à Dra. Ester. Dra. Ester, não era a Presidente da Assembleia Municipal em 2009? Então, não tenho memória destes casos? De que não foram realizadas estas duas Assembleias Municipais? Numa esteve, na outra faltou. Eu tenho as atos que vou ver. Portanto, eu estou indignado. Não é que estão... Não interrompemos, não interrompemos. Não interrompemos. Já dois deputados municipais ou três referiram aqui que o Sr. Presidente da Câmara não está presente. E, ao que eu sei, encontra-se em visite-me gosto de férias. Portanto, está legalmente... Como uma situação legal. Agora, vou-me dirigir aqui ao meu amigo de longa data, a Engenheiro Ribeiro. Sr. Engenheiro Ribeiro, ao percorrer as regrasias nesta campanha, porque eu sei que também andou a percorrer a maioria delas, teve a coragem de referir às populações do Conselho que as dezenas de quilómetros de pavimentações, vaga e ou repavimentações, são obras de bricolagem e soleira de porta. Teve essa coragem de dizer lá às pessoas não ter de certeza fluta, porque senão iria ouvir aquilo que não lhe interessava. Era só. O deputado de Ferreira Gomes. Este espaço... Este espaço aqui, sendo um púlpito, mais parece o muro das lamentações. Mas, vamos lá, eu, sinceramente, eu fiquei estupefacto com a atitude do nosso... do nosso... eu vou dizer assim, do nosso Mário. Não estava à espera de uma reação como aquela, sinceramente. E conforme ele disse que entendia intervenções nos comícios do Presidente da Câmara, como sendo em contexto eleitoral, eu direi, vou mais longe. E vou ser de alguma forma desilegante, ao contrário daquilo que eu sou, ao contrário do que sou genuinamente. Eu entendo, entendo esta atitude do Mário Almeida, do meu amigo Mário Almeida, como em contexto, e é uma palavra que não existe, eleitura leiru. Não é eleitoralista, é eleitura leiru. Eu, depois, dirilhei o que disse. Mas, não respondendo àquilo que ele disse, não posso deixar passar em falso uma questão que ele levantou. Ele acusou o atual Executivo de ter executado a ecopista e estar a executar o pavilhão multiuso de Santa Cruz da Trapa apenas com dinheiros próprios do orçamento municipal. E eu gostaria de fazer aqui um bocadinho de história. Porque tem a ver... É história, que é passado, mas tem a ver com a atualidade. E que é a seguinte. Isto a propósito de quê? Porque ele disse que acusou o Presidente da Câmara de ser incompetente pelo facto de ter feito a ecopista e estar a fazer o pavilhão de Santa Cruz com o dinheiro da Câmara sem financiamento comunitário. E eu vou dizer o seguinte. Porque é algo que tem muito a ver comigo. E tem muito a ver comigo porque fui eu próprio quem redigiu a memória descritiva e justificativa daquele projeto comunitário que permitiu a recuperação e a renovação das termas chamado PITER. seja ao nível do balneário de Dona Amélia seja ao nível das vias públicas seja ao nível da hotelaria. Conforme saberão era um projeto que envolvia uma parceria pública e privada havia interesses públicos e havia interesses privados envolvidos programa PITER P-I-T-E-R era a sigla. E então eu quero dizer o seguinte. Nesse programa ficou de fora o balneário hoje Afonso Henriques. Na altura entendeu-se fragmentar o processo e deixar essa obra para mais tarde. Incluir Dona Amélia incluir incluir as ruas os espaços públicos jardins etc. Mas deixar isso para depois. E o que é que aconteceu depois? A Câmara e muito bem decidiu agarrar decidiu agarrar a renovação daquele balneário que carecia de obras. Só que fê-lo a expensas próprias com um modesto financiamento de 10% por parte do governo de então. E estiveram lá os placares ou o placar é fixado com financiamento com o custo global da obra e com o financiamento do Estado. Mas financiamento de Bruxelas zero. Pronto. E vocês saberão que aquela obra implicou um investimento superior a 10 milhões de euros. Muito dinheiro. E foram esses 10 milhões a expensas do município de São Cazú que rebentaram com as contas da Câmara. Foram esses 10 milhões que desequilibraram completamente a nossa contabilidade aqui. E hoje em 2017 ainda estamos a pagar por isso. Porque corrigir as contas leva tempo. É muito dinheiro. Foi muito dinheiro pedido a emprestar da banca. É muito dinheiro que está a ser hoje pago em prestações e em juros e em juros e é evidente que isto tem as suas penalizações depois os seus efeitos depois ao nível das demais obras. eu acho que é fácil perceber esse cenário. Portanto a questão começou aí e a verdade é que hoje as contas estão controladas. E quando se diz que a Câmara não fez obras ou fez obras apenas de soleira é bom que se diga que a maior obra que este executivo fez foi saldar 8 milhões de dívida para que a dívida passasse dos tais 26 milhões para os 18 milhões em que se encontram hoje. E com 8 milhões de euros se esses 8 milhões estivessem libertados se não estivessem acomodados à dívida quantas obras mais não se teriam feito obras visíveis concretas no terreno estradas águas esgotos etc 8 milhões é muito dinheiro é uma questão de nós e mesmo quem nos ouça através da rádio é uma questão de nós pensarmos um bocadinho 8 milhões têm muitos zeros 8 milhões é muito dinheiro à escala das economias familiares e portanto isto acho que é um efeito daquilo desse problema que remonta já a bastante atrás portanto eu não podia deixar passar este ponto em branco e lamento que o nosso amigo Mário não esteja cá porque eu responderia outras questões colocadas mas certamente o senhor presidente substituto o senhor presidente substituto responderá provavelmente algumas questões levantadas obrigado Luís Teixeira é uma coisa muito rápida eu posso esquecer de pedir desculpa a uma grande parte de pessoas do Conselho uma grande parte de pessoas de Serras de Bordonhos de São Pedro do Sul de Carvalhais de Manhouse contem se tiveram em Santa Cruz da Trava molharam os pés mas ou alguém que disse no palco do Comício que era boicote mas não as pessoas de Santa Cruz sabem que arrega arrega aquela hora peço desculpa às pessoas porque disseram que era boicote mas não pronto logo acho que vai lá haver um comício do partido não também 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 porque porque só à sexta-feira senhoras de Laranjeira e tu sabes bem que fazemos a manutenção e porque pronto e também andaram a calcar ora como eu não quero que calquem vou avisar logo as pessoas os intervenientes que lá estiverem dizia para não se porem em cima do jardim que assim não molhou os pés obrigado obrigado já agora tenho aqui outra coisa que há apenas esqueci-me de dizer pronto as pessoas questionam e porque há as promessas das ETAs neste momento as ETAs vou fazer ETAs as ETAs estavam no protocolo aqui o último ponto diz assim caso até ao final do presente mandato autárquico alguma das obras referidas no ponto 8 eu já leio mal não estejam executadas fica a quebra municipal obrigada a minimizar a União de Freguesia Santa Cruz da Trata e São José dos Reis no meu tanto equivalente ao valor das obras não realizadas isto devia deviam ter sido feitas como disse até 2016 eu não sei o que é que ainda terei que fazer com isto não fiz nada não fiz nada não sei quem é que vai ganhar as eleições não acabou era em 2016 porque eu não quis que levasse isto para eleitoralismos mas a partir do dia 1 não sei se terei que levar isto porque é uma responsabilidade minha então se eu fiz um protocolo com a Câmara a Câmara não cumpriu quer dizer então mas o que é que estivesse tudo aqui a fazer não tem razão pelo menos não sei o que é que a Justiça poderá dizer mas acho que tenho que agir de alguma maneira certo? depois do dia 1 depois do dia 1 para não provocar porque é assim mesmo porque eu sempre estive pela minha terra pela minha freguesia obrigado Mónica era rápida então também não estava inscrita também de um minuto está bem? Peço desculpa então não estarem inscrita a minha intervenção é muito rápida em primeiro lugar cumprimentar a mesa os senhores vereadores e os meus colegas deputados começo por agradecer a colaboração de todos é com muito orgulho que faço parte deste órgão e faço parte deste órgão a quem me conhece bem pelo gosto que tenho pela minha terra Sr. Presidente da Assembleia também não posso concordar com a proposta da moção que foi apresentada pelo meu colega e meu estimado professor Ferreira Gomes porque efetivamente o órgão não funcionou como deveria e eu vou aqui enunciar algumas situações que considero que devem ser melhoradas porque estamos em constante melhoria por isso é que no passado se fizeram erros que agora já não se fizeram e que pretendemos melhorar portanto na Assembleia Municipal realizada em Sul constituiu-se uma comissão desta Assembleia proposta pelo PS relativamente às IPSS da qual eu fazia parte integrante essa comissão nunca funcionou faz parte das competências do Sr. Presidente como é evidente conseguir reunir os deputados que estavam eleitos para essa Assembleia e para que esse órgão efetivamente funcionasse em pleno lamentavelmente nunca ficamos a saber aquilo que estava previsto de tantas questões levantadas relativamente às IPSS portanto ficamos todos sem saber a verdade depois também queria vos dizer que o tempo me veio dar razão eu gosto muito deste órgão e é por isso que quero me manter nele porque é o órgão onde nós conseguimos fazer efetivamente propostas válidas registá-las e sermos sérios e contribuirmos de forma construtiva para a melhoria do Conselho e as minhas intervenções sistemáticas relativamente ao centro histórico vieram-me dar razão portanto se hoje passarmos no centro histórico podemos contar pelos dedos das mãos o comércio que está aberto podemos ver o estado deplorável que tem a edificação e as habitações que tem e a falta de vida que tem aqueles espaços relativamente aos espaços florestais do Conselho muitas foram as minhas intervenções também e nem o incêndio de 2016 infelizmente mudou nada investimento tem que ser um investimento sério em espaços florestais e relativamente ao apoio às famílias que eu tanto defendo previsto pela legislação relativamente às escolas públicas também estamos longe daquilo que está a ser feito pelos agrupamentos aqui ao lado e eu tenho que defender os interesses porque considero que há muitas famílias em São Pedro Sul que precisam deste apoio social e por último o Sr. Presidente só veio faltar a esta Assembleia só fez com que eu mantivesse a minha posição sobre aquilo que considero a falta de respeito que existe perante e que existiu ao longo deste tempo por estes elementos que estão aqui sentados e muitas vezes não foi só os da direita também foi os da esquerda muitas vezes as palavras utilizadas aqui não feriram só os órgãos da direita mas também feriram os órgãos da esquerda o baixo nível que se usou aqui o apontar de dedo o nomear nós estamos no século 21 existe democracia não estamos em tempo de ditadura o clima de medo isto é uma vergonha e aí falo porque também o fiz em jeito de resumo da minha intervenção em Vila Maior porque sistematicamente estavam a fazer acusações relativamente aos meus colegas funcionários de Câmara eu não posso não posso nem sou nem me identifico com este tipo de tratamento como em todo o lado existem bons e maus funcionários existem processos disciplinares previstos para os maus funcionários chamem-se as pessoas ao seu gabinete e faça-se o trabalho devidamente agora tratar mal humilhar desrespeitar não é um tratamento digno de um senhor presidente já passa de um minuto muito obrigada só quero agradecer porque foi um prazer trabalhar com vocês foi um prazer trabalhar também com os meus colegas deputados sejam eles de qual bancada forem obrigado obrigado meio minuto para si é meio minuto você já pediu muito 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 para além da hora vai desculpe lá e obrigado por a oportunidade cumprimentos a todos muito bom dia a mesa posso passar é só por dizer que não me espero despedir desta casa sou candidato e quando a gente quando estamos candidatos o povo é que nos tem que despedir ou dar mais confiança eu entrei na política há algum tempo ali por as mãos do professor Adriano que desde o caminho que me levou a quase ao colo para as lindas do partido e ele é comercial ao louvor do PSD por aqui porque vai sair vai sair de deputado de variador e devia ter um louvor nesta casa por muito que fez ao partido por muito que fez ao conselho e em especial à minha freguesia mas em todo o caso era só por dizer o seguinte neste mandato neste mandato foi algo enriquecedor para mim para o bem e para o mal às vezes notei que a Câmara eu sendo da oposição e a Câmara eu sempre respeitei a Câmara Municipal sempre respeitei a Assembleia Municipal sempre tentei levar os meus debates e as minhas intervenções e as minhas as minhas relações institucionais com elevação com dignidade e às vezes nem sempre fui tratado assim e não diretamente mas às vezes indiretamente e é assim houve obras que apesar de eu as ter pedido por protocolo para a minha freguesia nomeadamente o saneamento e falo ali na situação do bairro novo do saneamento do bairro novo Barbas e por aí fora que já deviam estar prontas há muito tempo e com certeza foram ficando para trás para que as pessoas batessem primeiro naquele que lhes está mais próximo e essas situações poderiam isto é um exemplo podiam ter sido tratadas de outra forma e com mais elevação de resto o mandato está a terminar temos que nos despedir do mandato não dos órgãos que esperamos vir a continuar mas foi um prazer trabalhar com a mesa da Assembleia pela também a recepção que tivemos lá em Carvalhais a forma como visitaram Carvalhais foi de enaltecer em termos da Assembleia Municipal agradecer também ao Executivo apesar de tudo a forma como lidamos e agradecer à Assembleia e para aqueles que vão sair força felicidades para a vida aqueles que vão continuar o povo é que vai decidir agora de um vamos ao trabalho em prol do nosso Conselho e das nossas freguesias obrigado obrigado eu tinha aqui um esclarecimento a fazer mas fica para o fim eu já me perdi aqui nos papéis bom dia a todos em primeiro lugar queria vos dizer que estamos com uma hora e meia das vossas intervenções e para quem é acusado de déficit democrático e até como ouvi já ultimamente de ditadura tem aqui a resposta tiveram uma hora e meia em que eu estive sempre calado a ouvir-vos a exceder o tempo mas já que se fala e acho que estamos aqui todos para construir sempre um regimento melhor e uma forma de trabalharmos melhor sugiro ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal no próximo mandato que uma das regras seja quando pedem às pessoas para se inscrever que se inscrevam desde logo que só devem intervir após ou pedir a palavra após se tiverem causa à sua defesa da honra e tem sido prática sistemática destas pessoas começarem primeiro ver as achegas e depois ainda irem meter outras achegas na sequência das intervenções dos outros onde é que está o déficit democrático aqui? onde é que está a ditadura? de que lado é que está? portanto se o Presidente da Assembleia Municipal diga-me com toda a frontalidade eu vou tentar não ferir a honra de ninguém e espero que a minha intervenção seja a última deste ponto até porque já excederam o tempo e até porque não colocarei em causa a honra de ninguém nas palavras que a seguir irei transmitir em primeiro lugar devo-vos dizer que é com muita mágoa que senti aqui hoje falta de respeito para com a minha pessoa peço ao PSD para no próximo regimento ou propor o fim o fim da personalidade do Vice-Presidente porque para vocês não conta para nada e deixem que faça começo por fazer um bocadinho de história ninguém tem culpa que eu morasse em Lisboa um dia vim a correr para uma Assembleia Municipal para não faltar e entrei naquela porta as pessoas do PS disseram não venhas a correr que eles não estão cá isso doeu-me na altura ninguém me avisou que iam faltar e aí é que eu senti o que era déficit democrático em São Pedro e isso nunca mais me esqueci nunca mais me esqueci também que tivessem marcado a Assembleia Municipal de 2013 para o dia logo a seguir às eleições talvez para ver as nossas reações porque estavam perfeitamente confiantes que iriam ganhar as eleições por acaso correu mal porque fomos nós que ganhamos que ganhamos as eleições mas marcaram para o dia logo a seguir às eleições para a segunda-feira a seguir às eleições logo de manhã e que se continua a falar em ditadura e déficit democrático qual é o receio que nós temos de vir fazer uma Assembleia Municipal naquele que muitos dizem que é o dia decidido das eleições que é o último dia de campanha estamos aqui à vossa disposição no último dia de campanha eleitoral sem qualquer receio e a marcação de hoje é da nossa responsabilidade porque uma Câmara Municipal não pode parar só porque há campanha eleitoral as coisas não acabam aqui e a vida da Câmara Municipal não acaba aqui segunda-feira de manhã estamos todos a trabalhar independentemente do resultado há documentos que tinham que vir aqui hoje há um concurso que ainda é há um concurso que ainda é colocado hoje na plataforma e que depende desta Assembleia Municipal e que tem que entrar com data de setembro e que tem a ver com caminhos florestais com fundos comunitários e que depende da aprovação da revisão orçamental que está aqui hoje a Câmara Municipal não para para a campanha eleitoral e a figura de vice-presidente existe para substituir o presidente a senhora a senhora deputada Esther Vargas também faltou e bem está no seu direito e nunca aqui levantamos nenhum problema mas é a líder parlamentar e não há a figura no caso do presidente há a figura do substituto do presidente no caso do líder parlamentar nem nunca penso que terá sido comunicado quem é que substitui e nem tinha que o fazer ao longo de um mandato de quatro anos o presidente da Câmara faltar a duas ou três assembleias municipais acho que é legítimo acho que deviam criticar se ele nunca aparecesse cá ou na maioria das vezes aliás ainda assim devo dizer que no nosso mandato os quatro do executivo estiveram quase sem presentes ao contrário do que acontecia com os outros onde é que está o déficit democrático da nossa parte é preciso saber interpretar as coisas e acusações com fundamento mas volto ao início e ficaria de mal comigo mesmo também se não o fizesse acho que apesar de tudo foi um contributo de todos nós independentemente dos partidos para o engrandecimento da atividade política para o debate político os excessos se os houve foram de parte a parte as provocações muitas vezes e as mentiras eu repito e as mentiras muitas vezes levam a excessos quem não se sente não é filho de boa gente da minha parte se alguma vez me excedi também tenho a humildade de vir aqui pedir desculpas que acho que era aquilo que eu estava à espera que outros o tivessem vindo fazer aqui logo desde o início mas eu com toda a humildade aqui olhos nos olhos peço as minhas desculpas se alguma vez me excedi agradeço a todos o empenho e a dedicação agradeço muitas sugestões que apareceram aqui nós não somos vocês não são perfeitos o PS não é perfeito nenhum Presidente Junta é perfeito e tenho a certeza que muitas sugestões que vocês deram aqui ou reclamações foram atendidas não se consegue fazer tudo de certeza que todos os Presidentes Junta de parte a parte têm um rol de obras que ficaram por fazer o que é perfeitamente normal também muitas que vocês não estavam à espera foram feitas e estamos cá para ir construindo um futuro cada vez melhor com os pés bem assentos na terra e sobretudo com sustentabilidade financeira porque eu sempre aprendi se temos dinheiro fazemos se não temos não fazemos duas palavras especiais o Monsenor Zé Duque também foi uma pessoa com quem eu aprendi muito já ando aqui há muitos anos e andei sempre com ele aliás já lhe tive a oportunidade de dizer que ele ainda vai fazer a próxima campanha eleitoral do Partido Socialista e portanto vai continuar a andar connosco e estas pessoas que estão aqui há muitos anos na política o meu tio que também está aqui há muitos anos e também andou quase comigo ao colo a colar cartazes e portanto também foi uma pessoa que me ajudou imenso e que me colocou em traspas o vício da política e também da parte da bancada do PSD tenho amigos pessoas que nos ajudaram a crescer e a aprender e nós aprendemos com os erros dos outros e com as vantagens dos outros e portanto é preciso ter essa humildade e não vir para aqui porque é o último dia de mandato com as pingardas todas apontadas e se as querem apontar ao seu presidente se eu estou em substituição dele tenham as costas largas para que o façam não tenham qualquer receio indo começando respondendo diretamente às intervenções queria-vos dizer e pedi à doutora Esther que transmitisse ao seu deputado Mário Almeida duas coisas em primeiro lugar de que senti especialmente da parte dele uma autêntica falta de respeito para com todos nós mas sobretudo para com a minha pessoa primeiro porque me chamou ajudante uma espécie de ajudante de campo do Sr. Presidente da Câmara e em segundo lugar pela forma cobarde e traiçoeira como abandonou esta sala eu só consigo desculpá-lo por uma razão muito simples parece-me que ela anda à rasca com receio de perder a Junta Freire de Santa Cruz e não sei se ele foi a correr para lá para arranjar mais os votos de última hora é a única explicação que eu consigo encontrar aqui mas tenho que dizer com toda honestidade e frontalidade que a partir de hoje enquanto eu não vier neste mesmo local seja enquanto membro ou seja enquanto munícipe pedi desculpas a todos a mim e a todos nós ou a toda a próxima Assembleia Municipal nunca mais lhe dirigirei a palavra nem nunca mais o cumprimentarei esta é a minha decisão tomada aqui hoje frontalmente e pública relativamente aquilo a todas as observações que ele fez aqui às quais eu não posso responder uma vez que ele não está cá só queria dizer-lhe duas situações vou pedir ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal uma certidão das declarações do Sr. Mário Almeida para lhe mover um processo em tribunal acerca das acusações que fez ao Sr. Presidente da Câmara pela forma como abordava no seu gabinete ou no Facebook ou da forma como ele abordou essas questões porque irá que ter nos locais próprios que provar essa situação e portanto aqui hoje reitero que desrespeitando a pessoa do Presidente da Câmara a qual eu estou a substituir lhe será movido um processo em tribunal para provar essas mesmas declarações aliás eu acho que e no que toca obras e não vou falar nisso até porque o veredicto é do povo e domingo o Dr. Mário Almeida tenho certeza que irá estar ciente de que estava errado porque o povo é que decide e nós estamos aqui com toda a frontalidade nas mãos dos nossos munícipes e eles é que terão que decidir se o nosso trabalho foi bem feito ou mal feito e eles votaram no nosso programa em maioria e portanto agora é o povo que vai decidir se nós fizemos um bom trabalho ou não e portanto eu acho que as declarações que ele fez aqui até se estava a enganar a ele próprio e portanto acho que não merece mais consideração a não ser dois aspectos essenciais a partir de hoje não lhe dirigirei mais a palavra nem o comprometerei segundo irei dar instruções iremos pedir uma certidão de todas as suas declarações para o processo em tribunal porque quem não sente uma filha de boa gente e a democracia é muito bonita mas também não se pode ir para além de liberdade de expressão e há limites a tudo isto só relativamente a duas ou três obras que ele mencionou aqui vou-vos dar aqui um caso dos passeios de Santa Cruz da Trapa admiro o Sr. Presidente da Câmara que a um empreiteiro que veio falar connosco a perguntar se queria que ainda hoje fôssemos alcatruar duas obras ele disse que não podíamos parar para a semana porque não era esse alcatruamento que iria trazer mais votos iria dar muito má imagem para ser que andámos a fazer as obras a correr no último dia antes das eleições ao contrário de outros que andaram às cinco da manhã a alcatruar uma obra só por questões meramente eleitoralistas ou como fizeram em Vila Maior há uns anos atrás em que assim que se passou as eleições a empresa que andava lá foi embora e até o lixo deixou no meio da estrada nós não fazemos igual as obras continuam para a semana mas não iremos andar ao catruar a correr hoje, sexta-feira só porque domingo há eleições estamos a falar por exemplo no caso dos passeios de Santa Cruz da Trapa ou na Ribeira da Amarante por exemplo relativamente ao Sr. Luís Teixeira e vejo que esteja muito atento ao comício de ontem eu sei que estava lá e muito bem ao próximo relativamente aos protocolos da água meus senhores há situações que não foram cumpridas muitas delas e algumas obras que foram aqui abordadas lamentamos por isso lamentamos que está um processo um recurso feito duas delas que tem a ver sobretudo com o saneamento estamos à espera da aprovação comunitária não foram injustamente aprovadas nós reclamamos e continuam à espera porque de facto já eram para estar em execução há muito tempo é preciso também dizer que quando foram assinados os protocolos era numa expectativa que a execução do quadro comunitário no qual estão muitas obras sobretudo ligadas à água e saneamento começasse a ser executado muito mais rapidamente é uma razão que nos ultrapassa a nós e outros municípios e se vocês forem ver outros municípios veem que estão com o mesmo caso as obras deste quadro comunitário estão a começar agora a andar agora se nos querem processar em trás por incumprimento dos protocolos façam-no nestas coisas não se deve ameaçar façam-no e nós estamos cá também para assumir essas consequências e para dar as nossas respostas até porque os mesmos também previam uma revisão dos valores que eram pagos pela Câmara à Junta de Freguesia e também uma forma de nós revermos esses valores até porque também decorre da lei que a gestão da água tem que ser feita pelo município não se esqueçam que nós não éramos obrigados a fazer esse protocolo com a Junta de Freguesia porque a gestão da água de acordo com a lei teria que passar para a responsabilidade da Câmara Municipal mas se acham que se sentem melhor enquanto Presidentes juntas e eu percebo isso com toda a honestidade em processar a Câmara Municipal por incumprimentes estão no vosso estão no vosso direito a questão que foi levantada aqui também em relação a uma deputada municipal doutora Ângela eu penso que essa situação terá acontecido numa Assembleia de Freguesia e não na Assembleia Municipal o que é totalmente diferente portanto acho que devia ter referido mas dizer que foi numa Assembleia de Freguesia e não nesta Assembleia Municipal até porque quando disse isso alguém da bancada se virou e disse toma e agora acho que essa pessoa me devia pedir desculpas porque a questão do toma era para a Assembleia de Freguesia de Santa Cruz e não para a Assembleia Municipal Eu não gosto de não vou responder nem integrar tudo até porque já vamos com algum tempo Sr. Presidente da Junta de Pinho Sr. José Moita agradeço os agradecimentos relativamente aos funcionários e também devo dizer que hoje foi muito falado aqui em relação aos funcionários da Câmara Municipal e alguém disse bem que há bons e maus funcionários como em todo lado nós tentamos sempre respeitá-los tivemos e temos processos disciplinares quando temos que os ter acho também uma falta de respeito como eu ainda hoje vi porque hoje um quarto para as oito da manhã estava junto aos armazéns do Vira da Cruz para comprovar também todos os dias de manhã um carro de som do PSD vai lá com umas declarações ou um tempo de antena de um ex-funcionário e ficam ali com esse som virado para os nossos funcionários às oito da manhã e às quatro da tarde acho que isso até é uma falta de respeito aos nossos próprios funcionários apesar que todos eles me vêm dizer olha sabia alguns que não iam votar em nós com estas declarações e desta pessoa agora já vão votar em vocês portanto agradeço ao PSD também contribuir para termos mais votos e já agora entrando nas declarações do Sr. Engenheiro Lopes Ribeiro não vou não vou alongar muito com toda a frontalidade e sinceridade agradeço as suas declarações ao longo destes quatro anos porque na maioria das vezes ajudou-nos e as suas declarações tiveram na maioria das vezes um efeito contrário isto é o Sr. queria ter uma atitude crítica para connosco mas a forma como o fez só trouxe vantagens a nós e não desvantagens portanto agradeço porque cada vez que o Sr. fala muitas das vezes vira-se entre aspas como costuma dizer o bico ao prego quando diz que não foi criado nenhum posto de trabalho ainda agora o Sr. Presidente a Junta de Valadares e bem disse que até na freguesia dele foram criados postos de trabalho e portanto Valadares que eu saiba ainda faz parte do Conselho de São Pedro Sul e portanto se não lhe arranjasse mais nenhum exemplo dá-lhe este mas devo-lhe dizer que se o Sr. se o Sr. não acha que não foram criados empregos vá ao Alto Barro vá ao INE ver os dados da taxa de desemprego que baixou o emprego líquido criado aumentou o número de empresas aumentou isto é só ouvir ao INE e tem lá estes dados todos a derrama aumentou significativamente e portanto contra factos não há argumentos e eu acho que não há necessidade de responder muito mais a essas questões sobre a questão que se levantou o Sr. Presidente Junta de Valadares o Sr. Pedro Soares da Água o Sr. Doutor Matos vai responder a questão da Sra. Deputada Mónica Almeida relativamente ao Centro Histórico penso que foi provada aqui na altura uma moção por unanimidade não me lembro se foi por unanimidade mas penso que sim há situações que não foram cumpridas mas eu penso que a moção que na altura o PSD trouxe aqui não vinha lá mencionado que queriam colocar uma cobertura na rua direita portanto se agora tem outras ideias essa moção deixa de fazer sentido portanto é melhor esperarmos para o próximo mandato para ver se essa moção tem que ser alterada em função das novas ideias do PSD Relativamente aos espaços florestais não se esqueça também que a responsabilidade de muitas situações ou da inércia é do ICNF a senhora agora está requisitada pelo ICNF e peço-lhes que lhes transmite a indignação que surge aqui por parte de muitos deus presentes junta de baldios etc e portanto a questão dos espaços florestais ou os problemas de maior monta estão muito acima das responsabilidades dos sompederenses da Câmara Municipal são sobretudo responsabilidade do Estado e do ICNF que são os primeiros que têm que dar o exemplo Relativamente à falta de respeito da esquerda à direita acho que aqui os nossos deputados do PS e quando se referiu a ele são maiores e vacinados e acho que todos eles sabem defender não precisam que ninguém os defenda ou que ponham em causa a sua integridade e portanto acho que cada um tem que responder por si não me vou alongar mais desejo boa sorte a todos aliás mais uma vez e para terminar não faltei penso que não faltei educação com ninguém nem coloquei em causa a honra de ninguém e agradeço ao Sr. Engenheiro Ribeiro pela forma como aqui quase que até deu a entender que nós iríamos ganhar as próximas eleições muito obrigado a todos acaso foi o Sr. Matos tem ainda uma questão a responder a Valadares não é? Bom dia queria cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Deputado e responder tanto quanto possível ao Sr. Deputado Presidente da Junta de Valadares eu gosto das coisas claras e por isso é que estou a tratar da água em Valadares hoje alguém não a Câmara andou mexendo a nascente levantou barro e o barro entrou no depósito e hoje havia para aí 30 centímetros de água com barro é óbvio que mandei lá duas equipas especializadas em coisas desse tipo e posso dizer ao Sr. Presidente que já não há barro no depósito mandei abrir toda a rede para descarregar toda a água com barro que existia na rede e a água que corre atualmente é transparente levantou o problema da qualidade da água a falta da água não nos é importável é tão importável a nós como a si ou como a qualquer um de nós é importável ao São Pedro é importável à seca severa que nós temos atravessado e muita sorte temos tido em termos conseguido nestes meses de seca absoluta ainda termos alguma água no rio para poder tratar e distribuir pelas freguesias falou na qualidade posso lhe dizer que durante todo o ano e nas análises todas que foram feitas houve um único incumprimento químico que foi o pH está ligeiramente elevado todas as análises bacteriológicas foram negativas portanto a água está em condições de ser utilizada e deixo-me também acrescentar-lhe que a água que é levada para o depósito é água tratada é retirada da rede de São Pedro da rede de consumo portanto não é tirada diretamente do rio e levada para os depósitos das freguesias não é retirada ali como toda a gente pode ver na Avenida da Liberdade na Nova Avenida que é um dos ícones do nosso trabalho é retirada aí e transportada para os depósitos das freguesias que estão mais carenciadas portanto em relação à turvação e isso não seria uma grande impropriedade para a água seria uma característica organoelétrica alterada só sem problemas para a saúde pública mas de referir outra vez Sr. Presidente que em todas as análises feitas só um PH é que estava alterado e pode confirmar isso no site da Câmara Municipal porque nós somos obrigados em termos legais a publicar todas as análises que são feitas às águas do Conselho para que haja transparência nos produtos que nós fornecemos não queremos vender gato por lebre e era só acrescentar que tive muito gosto em trabalhar convosco ou ver-vos trabalhar na maior parte das vezes durante este mandato muito obrigado muito rápido em relação ao Sr. Vereador Pedro Mouro quando referi a criação de emprego foi criação de emprego na freguesia de Valadares barra sem apoio da Câmara Municipal exemplo disso o Centro Social de Valadares houve corte de protocolos que foram assinados por o ex-executivo e este atual executivo levou a reunião de Câmara e anulou os protocolos que estavam de apoio à terceira idade aos idosos e essa situação por isso nem mais nem menos é muito claro em relação ao barro há um ano já o barro há dois anos já o barro e essas fotografias eu na altura entreguei às técnicas da Câmara Municipal e comuniquei à Câmara Municipal e eu pergunto as nascentes dessa localidade que intervenção tiveram durante estes quatro anos que intervenção tiveram durante estes quatro anos durante estes quatro anos quantas vezes as nascentes foram limpas eu no ano passado eu mais um colaborador da freguesia é que fomos limpar as silvas das nascentes da Bovista que vêm para a freguesia de Valadares para Valadares e para Paradela queremos ser claros eu nesse 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 ano é que fui ver o barro que estava a sair da Nascente foi a junta de freguesia de Valadares que em 2013 explorou um dos nascentes e o outro nascento 2013 2014 2015 2016 2017 que investimento é que houve nos nascentes para a localidade de Valadares não ter falta de água acho que temos que ser claros e não tem faltado comunicações por parte da junta de freguesia há um mês dois três quatro sobre essas questões há um ano dois anos por isso ao seu vereador o senhor disse que em princípio alguém foi mexer na Nascente não sei se foi ou não agora eu sei é que deviam ter mexido há muito tempo para termos explorações de água para termos quantidade e mais qualidade muitas das vezes nossos pequenos estabelecimentos neste caso o café tem tido problema e teve uma multa de 750 euros por parte da ASAI durante estes quatro anos não sei se foi no ano passado se foi há dois anos por causa da qualidade da água não sei não sei não sei se a água era só da rede pública ou não era da rede pública mas a senhora pagou a multa por isso mesmo foi o que aconteceu isto é claro o que eu gostava era que tivesse havido intervenção durante estes anos de apoio a estas situações não é só 30 segundos é que quando falaram de emprego pensei que era emprego privado já que falam no seito social então Jesus ou o senhor Lopes Ribeiro se falarmos do seito social de Sol São Martinho Vila Maior Misericórdia tanto emprego foi criado porque afinal estamos a falar de emprego nas IPSS e já agora a maior parte das IPSS não tem nenhum protocolo com a Câmara Municipal e estão todas a criar emprego só isso não vou lá 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 não há resposta não há resposta relativamente relativamente à questão posta pela Mónica de facto a comissão não funcionou a comissão tinha era coordenada pelo na altura primeiro secretário que era o João Carlos Matias que pronto como sabe teve um problema grave de saúde e teve que se ausentar e era o deputado André Matias que pronto deixou também de comparecer e neste momento não é que faz parte das listas do Partido Socialista portanto a próxima Assembleia vai ter que se vir que há interesse nesta questão voltar a depois não foram não foram de facto não foram a culpa será minha mas não foram pronto vamos passar então ao ponto seguinte intervenção do público não há não há intervenção do público vamos passar então ao ponto 3 ao ponto 4 assuntos da ordem do dia ponto 4.1 análise de informação sobre a atividade e situação financeira do município foi entregue foi distribuído material alguma questão queiram colocar alguma questão queiram colocar penso que não podemos passar à frente este ponto nem é votado como sabem ponto 4.2 apreciação e votação da proposta apresentada pelo Executivo sob pedido de certidão abrigo do decreto de lei 165.2014 para exploração da atividade avícola portanto isto é um caso lembram-se entraram uma série de casos e este deve ser o que passou que mais que se atrasou portanto há alguma questão também há material sobre isso foi distribuído há alguma questão sobre isto diga lá é sobre este tema não a primeira vem na sede da avicultura e dos aviares consta consta com licenciamento para a avicultura em São Pedro do Sul é o duro do que aquilo que está a praticar em Castro Daia e eu gostava saber ou seja isso o que é que vem redundar em que é que os avicultores se quiserem investir em Castro em São Pedro do Sul deixem de o fazer ou vou investir nos conceitos de IMI é fácil de responder a isso senhor engenheiro nós baixamos as taxas existentes quando entramos para a Câmara em 50% foram votadas aqui e não baixamos mais porque elas têm que estar correlacionadas com o IMI portanto não podemos baixar demasiadas taxas porque a adesão ao PAEL ainda está em funcionamento certo? estava na altura em funcionamento e havia uma indexação ao IMI assim que portanto do PAEL já estamos livres já portanto assim que possamos sair desse alçapão da indexação ao IMI as taxas irão baixar ainda mais mas já baixaram 50% senhor portanto mas as taxas também e são de suma e logo a equitativa para os Estados Unidos certo senhor engenheiro mas quem? e depois as altas não fomos nós mas baixámos-la 50% e foi aprovado e foi aprovado aqui numa Assembleia lembro-lhes ponto portanto este é para votar temos que votar isto quem quem se opõe quem se detém portanto aprovado por unanimidade vai circular vai circular para podermos assinar ponto 4.3 apreciação e votação da proposta apresentada pelo Executivo sobre taxa municipal de direitos de passagem para 2018 foi também distribuído material alguma questão queiram colocar vamos então votar quem se opõe quem se abstém portanto aprovado por unanimidade também ponto 4.3 ponto 4.4 apreciação e votação da proposta apresentada pelo Executivo sobre a terceira revisão do Orçamento e Grandes Opções do Plano 2017 tem a ver com uma questão que o seu Vice-Presidente há pouco referiu que é urgente por causa de uma doutor Pemoro por causa de uma proposta só no fundo aqui nós tínhamos as grandes opções e o Orçamento para este ano tínhamos aqui algumas obras que cujo a execução ou o próprio andamento da obra se atrasaram e portanto algumas transitam para o ano seguinte e o valor que tínhamos no próximo ano não estava de acordo com aquilo que nós tínhamos de início para quando aprovamos nomeadamente o Parque Urbano que já foi lançado o concurso mas a execução até porque irá estar à espera do Tribunal de Contas irá transitar grande parte para o próximo ano assim como algumas que foram aqui até levantadas tem a ver com o saneamento de Lourosa que está à espera da tal situação e portanto foi uma forma de acomodar aqui sobretudo estas duas ou três grandes obras e de forma a libertar valores para uma candidatura que tivemos aprovada no âmbito dos caminhos florestais nomeadamente para a zona da Alandeira e do Pisão candidatura é essa que ainda queremos lançar hoje candidatura e execução sim tem uma questão a levantar? diga é sobre este tema não é? António sim bom dia a todos eu vou ser breve sim senhor a questão que se coloca é a seguinte tem aqui três situações primeiro na última reunião na segunda revisão orçamental eu tive eu peço desculpa de não ter dados cumprimentos não sei se sou presidente não não para andando muito bem na última reunião na segunda revisão orçamental das grandes opções do plano havia uma obra havia uma obra em São Félix que é a que liga Vila Nova à Torre que aparece nas grandes opções do plano que foram aprovadas para este ano como orçamento em orçamento definido ou seja havia cabimento de cerca de 100 mil euros para aquela obra eu perguntei ao Sr. Presidente da Câmara na última reunião se esta obra ia ser feita e como está esta revisão ele respondeu que se não fosse feita até outubro é logo feita decida gostava de saber a questão que se coloca é que se esta obra foi retirada nesta revisão se foi retirada se foi retirada ou não e se existe se vai ser lançada até hoje esta obra já que o Vice-Presidente da Câmara disse que ia lançar obras hoje e não tenho a esperança que esta obra seja feita portanto queria também aqui salientar duas situações como bem sabem eu aqui em várias assembleias municipais até há 3 anos atrás quando em Vila Maior se fez uma obra entre sendas e quem vai para Pindelos Milagres eu bati em traspas nessa obra porque achava que a prioridade era desde a Nacional 228 para Vila Maior e quando o ponsoante o dinheiro chegasse devia ter começado ali entretanto foi concluído agora não posso deixar de salientar o seguinte falou-se aqui muito em respeito falou-se aqui muito em situações eu também podia aqui entrar em vários contextos não vou entrar até o próprio convite que foi feito ao Presidente da Juntação Félix para a inauguração daquela obra deixo-me muito a desejar não vou entrar aqui em pormenores porque eu não estive nesta reunião porque o convite foi feito de uma forma tão então aquele convite que não é para convidar não sei se estou a fazer entender entretanto o candidato judicialista fartou-se lá andar com o Sr. Presidente da Câmara de BM antes da inauguração e portanto eu fiz questão de não estar porque não foi o pedido a respeito ao Dr. Pedro Mouros eu digo o seguinte acho que deve ter calma ponder a situação de processar do Dr. Mário Almeida nós somos todos são pederenses eu aqui fui acusado como quando fui Presidente da Comissão Política que devia ter ido por Rio Abaixo foram ditos aqui nesta Assembleia que sou Presidente da Câmara e nunca fiz processo nenhum e não andamos aqui a falar de situações o que interessa é que aquela bancada que aqui está seja o Presidente de Manhozo ou a Lorengera seja outras pessoas nós somos são pederenses muitos de nós estamos aqui fazemos muitos quilómetros para viver nesta terra eu inclusive porque sou professor e tanto posso estar de um lado ou de outro e até me acusaram de várias situações por não estar presente mas é curioso é que nós temos aqui um clima muito crispado e acho que deve-se ponderar deve-se ter uma atitude mais amistosa mais amistosa e acho que é isso que as pessoas querem eu sei que estamos numa situação eu estou tranquilo não vou à cabeça nenhuma nenhuma candidatura e portanto estou muito tranquilo eu sei que há muito nervosismo nesta altura e sei perfeitamente que as pessoas por vezes se exaltam para terminar gostava só de dizer eu dei uma ideia para a Dra. Estela e até para o Dr. Fiqueira Gomes quando se fala na tentar aqui se sou duco um voto de louvor não tenho nada contra eu votei contra por uma situação e queria aqui explicar eu acho que iria haver um voto de louvor também ao professor Adriano a outras pessoas que se vão sair daqui ou seja se nós vamos fazer um voto de louvor ou sou duco mas tem que haver tem que haver portanto acho que tem haver aqui um voto de louvor não podemos só ver a nossa camisola não devemos ver só a nossa camisola e devemos um voto de louvor em conjunto para terminar para terminar e está aqui o Dr. Matos e estou tranquilo porque tanto a candidatura do PS como o PSD o saneamento daqui a 4 anos em São Félix vai haver ganho quem ganhar são todas prometidas o saneamento para São Félix e gostava do Dr. Matos e digo-lhe isso digo-lhe isso na cara e com toda a frontalidade acho que os anos que você tem de responsabilidades no saneamento e água ao domicílio tem que por uma vez resolver a questão do saneamento na freguesia de São Félix tem 4 restaurantes não vale a pena dizer que é a Junta Freguesia que não é com 20 mil euros de orçamento que a Junta Freguesia consegue fazer nenhum saneamento seja ela do PSD seja ela do PS e portanto Dr. Matos acho que ficava-lhe bem aqui dizer que ou São Félix nunca foi prioridade ou então não sei porquê que não fazem saneamento em São Félix acho que o Dr. Matos tem se calhar 20 ou 30 anos de executivo não sei quantos anos já passou por vários frente-câmaras já passou por várias cores não sei se é arco-íris ou não o que é que isto tem a ver com a revisão orçamental agora não atingi era só para terminar era para terminar e termina então com a questão do saneamento esta obra que não esperei que foi feita ali o Presidente da Junta de Guilomaior pode confirmá-lo foi uma obra feita da raiz e nem um tubo de saneamento levou e quando se diz que se está a apostar no saneamento a estrada que liga em White Sim na parte de São Félix nem um tubo de saneamento levou também muito rápido sobre esta questão que estamos a discutir eu queria um esclarecimento que candidatura é portanto para a Lourosa ouvi falar também perguntei ali ao colega da Landeira sim mas perguntei ali ao colega de Carvalhaes que pisão faz parte da fraizia e também não sabe o que é que candidatura é nós tivemos fizemos uma candidatura ao Péu de Saúde para a requalificação de alguns caminhos florestais mas isso foi ligado àquele do fogo não, não tem nada a ver com o fogo é uma situação à parte não tem nada a ver com a questão dos fogos é para requalificar agora não sei especificar mas é no privado ou é no público? não, é público caminho público caminhos florestais públicos sim mas há uma área que é privada como devem compreender tem a ver com o ICNF sim e tem a parte sim, mas não é a intervenção na área pública caminhos públicos ok não há intervenção nos privados pronto e já que o meu colega também falou de respeito foi o que eu senti há bocado eu não disse isto ao longo deste mandato também foi isso não comunicarem à Junta da Freguesia o que se está a fazer para a Junta da Freguesia lá por sermos apoiados pelo PST que eu não tenho partido sou independente deviam ter comunicado assim como duas ruelas que fizeram em Lourosa também começaram as obras eu nem sabia que iam começar as obras isto há algum tempo é falta ser respeito podemos votar o ponto estamos em condições de votar o ponto 44 já não há dúvidas terceira revisão orçamento e grandes opções do plano 2017 quem se opõe quem se abstém portanto aprovado com unanimidade também tem que ser vai passar uma folha também para assinarem entramos no último ponto 4.5 apreciação e votação da proposta apresentada pelo Executivo sobre celebração do protocolo para a constituição de uma empresa intermunicipal de abastecimento de água e saneamento de águas residuais portanto Fizeu Mangualdo Nelas Penalva Estado é sobre isto quero levantar uma questão vá faz favor Luís você hoje está despedido é deixar de saída você hoje está então bom dia a todos eu relativamente a este ponto vou já vou votar contra não é uma motivação política e quero deixar aqui o alerta para se ponderar bem esta situação porque a meu ver o Conselho dispõe de uma rede hidrográfica importante e capaz de solucionar o problema do abastecimento de água com este protocolo a meu ver o que é que irá acontecer aqui com os oito Conselhos e com o documento que temos aqui vamos ficar aqui vinculados a determinadas situações que em nada irão beneficiar o Conselho eu considero que o problema da água do Conselho tem que ser resolvido na uma freguesia tenho a noção disso felizmente na freguesia de sul este verão não faltou à água devido ao trabalho que nós tivemos de forma a garantir e que as pessoas não ficassem privadas de água o único tempo ficaram privadas de água foi com o meu borruturas e aqui relativamente a este documento eu acho que devíamos ponderar relativamente foi aqui o único que eu tive conhecimento dele e eu não tive hipótese de pronunciar e acho que tem aqui cláusulas que isto é um cheque em branco a essa empresa intermunicipal e nomeadamente na segunda cláusula que diz que todos os autordantes vão delegar nasce mais todos os poderes necessários acho que isto aqui que não é para nós não 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 nada e a subscrição de capital social estamos ter estamos num grupamento aqui de conselhos pois isso é normal mas depois temos aqui outra cláusula que é na terceira no ponto número 5 que diz que a futura empresa intermunicipal de Águas de Viseu, terá um Conselho de Administração cuja presidência será sempre assegurada pelo município de Viseu e que, entre outras competências, será sempre responsável pela Comissão Executiva. Ou seja, vamos pagar um preço de água mais caro, todos os consumidores, provavelmente iremos ter que pagar direitos de passagem dessas condutas que irão atravessar os Conselhos até chegar aqui a nós, e quando nós, aqui no Conselho, com a rede hidrográfica que temos, podíamos garantir tanto qualidade como quantidade de água suficiente e sermos autónomos, isto é o meu ponto de vista. E como exemplo, há vários, mas eu até vou dar um que fica entre o sul e o maior, que é a barragem das Águas Frias, que é capaz de ter capacidade suficiente para haver o seu Conselho, mas se não for esse, provavelmente que se faça um estudo, antes de avançarmos aqui com um documento que nos vai vincular e que nos vai, do meu ponto de vista, não irá beneficiar em nada, por isso é que eu deixo aqui o meu alerta, antes de avançarmos com algum documento, que se façam estudos prévios, porque depois estamos vinculados aqui, em termos de futuro, depois não há volta, não há volta nada antes. Fica aqui uma alerta relativamente a este ponto e irei votar contra, pelas razões que aqui invulguei e que não são razões políticas. Obrigado. O listo é cheio, mas... Ah, doutor, está bem, está bem, a seguir. É sobre este tema, não é? Eu também faço as palavras de Pedro das minhas, porque é preocupação de depois poder haver alguma alteração daquilo que está negociado com a Câmara Municipal, em termos de águas e não é muito difícil de perceber que nós temos, principalmente se atribuir a Trapa, temos dois rios onde poderemos retirar muita água, porque sim, porque a exploração só nas serras não é solução. Se calhar a exploração junto aos rios, não é tirar diretamente o rio, mas junto aos rios poderá ser uma grande solução. Isto é, em rios que não sejam poluídos, certo? Penso que deve ser feito isso. Nós temos dois rios, uma tem uma ribeira, a Ribeira de Landeira, que neste momento abastece muitas freguesias, como devem saber, quer lá que os bombeiros levam muita água, mas podem ter certeza que, para além de uns banhitos que as pessoas estavam no Poço Azul, a água é limpa, não tem barro, não tem barro, não tem nada, e depois a água também é tratada nos depósitos, penso que é tratada com os clores, claro. E é normal. Agora, o que eu acho estranho é que só se fala de despoluição de dois rios, e aqui tenho que falar que é o Sul e o Voga. E a pessoa que anda a pregoar que vai haver a despoluição de rios é uma pessoa que é gestor de uma empresa que contribui para poluir o varoso. Portanto, acho que escolheram mal a pessoa, e essa pessoa quando falar que falo também no varoso, porque o varoso está completamente poluído. e eu levo-os a um sítio lindo que existe na junção dos rios, que aquilo é lindo e magnífico, e vocês olham para a água que chega da landeira e olham para a água que chega do rio varoso. E portanto, faço esse apelo, quando essa pessoa falar, vamos poluir o rio para o próximo mandato, que falo também no varoso, e então tomo medidas nessa empresa para não poluir o rio. Obrigado. Muito obrigado. ao contrário, eu acho que está aqui a solução. Está aqui a solução porque resulta de um esforço conjugado de vários municípios que têm o mesmo problema que São Bençol tem. Há gente por aí escandalizada com o facto dos autotancos, um beijinho, levar água aos reservatórios de distribuição às freguesias, mas duas situações. Esquecem-se primeiro, esquecem-se, que estamos, já foi tudo aqui, que estamos perante uma situação meteorologicamente anormal, de seca severa, que afeta o país inteiro. Não é São Pedro Sul, em exclusividade, é o país do Minho ao Algarve. E este problema que afeta São Pedro Sul em termos de falta de água, afeta todos os outros municípios sem exceção. E, portanto, quando estes municípios, politicamente transversais, ao PS e ao Partido Social Democrata, decidem dar as mãos e encontrar uma solução conjunta, eu só acho que nós temos de apoiar esta iniciativa. E discordo do Zé Pedro. Zé, a barragem de Fagilde, que já fica, creio, aqui não tenho certeza, fica em território de Viseu, no Riodão, faz a fronteira, tanto abastece Viseu, Conselho, como abastece Mangualdo. E Penalva também, Penalva do Castelo. E mesmo assim, não resolveu o problema das suas necessidades de abastecimento público de água. Ora bem, Viseu precisa de ir mais além. E onde é que vai buscar água? Já que o Dão não tem, para suprir as suas deficiências, vai ao Volga. E, portanto, este investimento é para fazer no Volga. E já que nós fazemos parte da bacia hidrográfica do Volga, eu acho bem que, se eu penso, seja chamado também a integrar este projeto conjunto. E depois, que água é esta? O Volga terá sempre um quadral maior que o Dão, garantirá mais a capacidade de resposta. A barragem terá que ser muito maior, portanto, a reserva de água será muito maior e será possível abastecer um universo de clientes muito maior. E esta é a água que virá para São Pedro, virá por gravidade. Virá por gravidade. Sem necessidade, creio eu, de bombagens intermédias no nosso território. O que aliviará os custos. Ainda que me pareça também, mas talvez o Doutor Pedro possa esclarecer-nos, me pareça também que algumas freguesias poderão ficar de fora, nomeadamente as freguesias da Serra. Acho que têm soluções autónomas, capacidade de resposta para si próprias. Não estou a lembrar um de manhã ouço. Pronto. Mas, é evidente que nós, quando olhamos agora para o nosso rio Volga aqui, nesse setor intermédio do seu percurso em São Pedro do Sul, ou mais ajusante em Boazel e Oliveira Sácea, e vemos que, de facto, o Volga e o Sul levam caudais miseráveis. Caudais miseráveis. E porquê? Porque nós temos de ir lá buscar água para abastecer os nossos núcleos urbanos. E depois, os agricultores têm de ir lá buscar água também para regar as suas culturas, as suas produções. E, portanto, a nós custa-nos ver o leiteiro do rio como está. Ora, se nós tivermos uma solução alternativa, mesmo em situação de carência extrema, como é o caso atual, nós podemos ter depois o Volga com mais água e com uma situação muito mais apresiva. Portanto, eu, sinceramente, e nós, sinceramente, estamos de acordo com este projeto e, finalmente, por isso que eu digo que é a solução. Não vai ser a curto prazo, será a médio e longo prazo, mas quero dizer-vos a outra coisa. Em tempos, já lá há umas décadas, existiu um projeto também intermunicipal que envolvia São Pedro Sul, Vozela, Oliveira Fras e Severo de Volga, em que uma empresa, KMG, de origem alemã, KLMG, de origem alemã, tentou fazer este trabalho. Só que depois as coisas não passaram. E é um trabalho conjugado também entre quatro municípios aqui na corda do Volga. E isto não passou, porquê? Porque esbarrou em problemas legislativos da altura e o Tribunal Contas não deu luz verde. Porque, senão, provavelmente, hoje não estaríamos a falar aqui na falta de água. Ok? Portanto, bem-vindo a esta solução. E hoje é lá, hoje é lá, tenha pernas para dar. Quero contrapor, claro, o Sr. Pedro. Depois é o... E aqui o casal. Caro professor, nós estamos sensíveis num ponto que o problema de água tem de ser resolvido. Isto está fora de questão, não é? Agora, do meu ponto de vista, e atendendo é que o Conselho de São Pedro Sul tem recursos hidrográficos importantes, não há necessidade de estarmos vinculados a ninguém. Porque este documento, tem aqui as cláusulas, que nos vão vincular e que em nada são benéficas para o Conselho, futuramente vai-nos trazer uma despesa maior para os consumidores. E quando eu falei das condutas, não tem nada a ver com gravidade ou custos de... Os custos que eu falei é os custos de direitos de passagem. Por exemplo, sabem que na barragem do Alqueba, o regadisco que passam em alguns conselhos, tem que se pagar, os municípios cada vez mais têm que recorrer a taxas para se autofinanciarem com os cortes que têm vindo do Governo, e começam a ser aplicadas essas taxas. A minha grande preocupação aqui é o custo final do preço de água para os consumidores. Porque se nós não nos puséssemos numa rede hidrográfica conforme o Conselho de São Pedro de Sul tem, há depois a solução, achava importante por aí. Agora, quando nós temos uma rede hidrográfica bastante importante, e quem conhece o Conselho sabe daquilo que eu estou falando, acho que não é benéfico para nós estarmos aqui a vincular aqui a um contrato que daqui a uns anos isto irá trazer custos que vão sobrar sempre para o utilizador final do consumidor. Por isso, aqui eu digo que devemos ponderar desta situação. Agora, também concordo consigo que o problema de água no Conselho tem de ser resolvido, como o problema que existe em algumas freguesias. Muito obrigado, deputado Cazai, deputado Cazai. Bom dia a todos. Também eu, hoje, estarei aqui nesta Assembleia pela última vez, porque de facto termina o mandato, e eu não sou candidato à Assembleia Municipal. Também conto não ser eleito na outra lista, espero que não, porque senão, para dizer que não tinha nenhum varejo, não é direito. Mas venho aqui sobre este ponto concreto, é que de facto concordo praticamente na totalidade com o José Pedro. Só quem não sabe olhar para a área do nosso município é que não vê a nossa riqueza. Eu tenho dito isso muitas vezes. Nós temos uma rede geográfica espetacular. E nós é que a prejudicamos muito. Há-nos esta parte que se fala atualmente na expolição dos rios, e todos os critíquos executivos anteriores, mas na realidade, particularmente a partir da Ponta, São Pedro do Sul e as nossas termas, é uma vergonha aquilo que se passa ali. Está muito mal, muito mal. E, voltando atrás, nós temos uma rede geográfica de pequenos rios com uma capacidade de água corrente muito agradável. Tomara muitos municípios terem aquilo que nós temos. E, de facto, hoje, pequenas barragens, que poderiam simultaneamente servir em alturas de excesso de água, produzir energia elétrica. O próprio município é possível candidatar-se a fazer pequenas mini-hídricas. e, então, nos dias de produção de mais, de existência de mais água, poderia produzir energia elétrica. Nos outros períodos, aproveita-me a água para, e simultaneamente, para o abastecimento de água ao domicílio. Portanto, nós temos o nosso rio sul com os sons afluentes. O rio Varouço. Ali em Carvalhais, até aqui, também era possível fazer uma pequena embalse. O rio da Landeira, que vamos bem dizer, Manholos, felizmente, também tem condições para poder, se fosse necessário, fazer um pequeno embalse e ter água para abastecer parte, a maioria da freguesia, e parte do Baladar. Portanto, nós temos uma rede geográfica natural com uma capacidade de produção de água natural, corrente, muito agradável. Portanto, eu não sou contra que haja a possibilidade de comprar água em ar, em épocas de recurso. Comprar a água, não é fazer parte do protocolo. Isto porquê? Porque, estou-me a lembrar do problema que temos da recolha do lixo, por sítios sólidos urbanos. De facto, o município há duas gerações, há duas décadas praticamente, aderiu ao Planalto Verão para a recolha do lixo. É uma coisa totalmente diferente. Porque o facto de fazer uma lixeira municipal, ou cada município ter a sua lixeira, é onde faz o tratamento dos resíduos orgânicos, é uma coisa. Outra coisa é a água. E, portanto, fazer pequenos centrais de recolha de resíduos é diferente. Apesar do custo elevado que o município paga para a recolha dos resíduos urbanos, é conveniente ter uma situação dessas. Por exemplo, o município de Viseu deixou de aderir a recolha do lixo. Ele próprio faz a recolha própria. Porque, de facto, os custos que estarmos integrados aí são muito elevados. Aqui, neste caso, da água. Eu digo que era necessário repensar, seja o executivo que for que ganhe e nós todos no futuro, devemos participar para que nós, se possível, devemos ser autónomos em termos de capacidade de recuperação e gestão de águas próprias. E, eventualmente, não discordo de poder participar indiretamente numa situação dessas, em poder, em épocas críticas, poder nos vender água, que é diferente de sermos sócios desta empresa pública intermunicipal. A todos desejo votos e felicidades eleitorais. Eu cá estou também. Vou ficar mais na reforma e a trabalhar muito, continuo a trabalhar muito, se Deus quiser. E felicidades para todos. Obrigado. E domingo. As pessoas vão dizer já. Já, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Não, eu peço desculpa, eu posso, é que eu acho que a lógica aqui seria eu primeiro explicar o protocolo, antes virem aqui com... Não, eu não tive possibilidade de explicar, já estavam a criticar tudo e mais alguma coisa. Não, mas o protocolo foi enviado às pessoas. Bom, é assim, é de onde-nos tentar clarificar aqui esta situação. Primeiro lugar, eu percebo o que disse o Sr. Presidente da Junta Sul, eu percebo todas as situações. Há aqui uma expressão que não estava aqui a tentar lembrar-me. Isto é muito tudo muito bonito, mas é preciso saber a quem é que paga. E o Conselho, como todos falaram aqui bem no início, e este ano ainda mais evidente, o Conselho tem sérios problemas de água, quer na quantidade, quer na qualidade. E para isso é preciso dinheiro para resolver o problema. Nós temos no Conselho mais de 60 captações de água. Como é que é possível gerir isto tudo? Se andamos hoje em Valadares a ver que está um propósito sujo, certeza que já estão a reclamar no outro lado. Ou se há uma retura aqui e já estão a reclamar no outro lado. O sistema de abastecimento de água é deficitário à Câmara Municipal e mais de 200 mil euros nós temos a arçar em cima de nós todos, todos, todos os dias. É que é muito bonito porque eu sei que todos os presentes juntam e bem. Isto era muito bem, como faz, por exemplo, Sul. Sul é um exemplo bom. Vocês não tiveram problemas de água e não se veio aqui queixar. Sul faz uma boa gestão ali de abastecimento de água. Mas nos outros sítios não. Nos outros sítios cai aqui tudo na Câmara Municipal. E nós temos um problema grave que temos as termas que é um grande risco que temos ali e que temos que resolucionar de vez o problema de água nas termas e na zona urbana. Isto tudo para dizer o quê? À semelhança do que o executivo anterior ou os executivos anteriores que também assinaram um protocolo de género e as coisas que eram em saco roto não por culpa dos municípios. Isto é um processo que vai demorar muito tempo. Agora nós não podemos ficar para trás. Se nós não ensinarmos isto em dezembro é feita uma candidatura e São Pedro Sul fica para trás. Nós fomos à Secretaria de Estado do Ambiente para tentarmos construir uma ETA e ainda estamos a tentar isso uma estação de tratamento de água na zona do Rio Teixeira que de facto seria uma grande solução para aquela zona e até aqui para a zona urbana. Ribeira da Alandeira. Exatamente. O que é que nos dizem da Secretaria de Estado e o que é que diz a União Europeia? Qual é a vossa dimensão? Quantos habitantes têm? É que eles hoje olham para isto. Isto é, nós não podemos estar a fazer um investimento de X valor e dizer que ele é rentável daqui a 400 anos. Percebem o que eu estou a querer dizer com isto? As coisas hoje na União Europeia ninguém dá dinheiro assim. Ou a Câmara investe ou eles para investirem tem que haver dimensão. Não se pode fazer uma barragem e depois não temos população para gastar a água. Percebem? Aqui por muito que custe a dimensão que terá de ser esta e ao contrário do que julgam isto poderá até no futuro fazer baixar o preço da água. Porquê? Se eu faço o investimento sozinho pode tornar a rentável a água mais cara. Agora se o custo é diluído por a população destes conselhos todos a perspectiva é que até possa baixar no futuro. Sabe o que eu estou a querer dizer com isto? Obviamente há aqui muitas questões a afinar aqui ainda. A urgência disto é que tem que entrar uma candidatura até dezembro para aproveitar este quadro comunitário antes de ele vir a ser reformulado. Há unanimidade aqui de todos os municípios. Isto não vem aqui sem discussão. Uma equipa técnica uma equipa técnica paga pela Câmara de Viseu já esteve aqui reunida com os nossos técnicos várias vezes. Isto não está aqui não chega aqui de ânimo leve. Há muitas coisas a afinar. Há para quem é que passa o património todo que já existe desde depósitos a tubos etc. Há aqui muita coisa a afinar agora. E este é o caminho não tenho a menor dúvida. Eu vou-vos dar aqui dois exemplos do nosso conceito porque hoje fala-se muito na água dois exemplos e não digo quais são as aldeias. Aliás, até acham que era justo acham que era justo as pessoas no Conselho de São Pedro Sul pagarem um metro cúbico de água de forma diferente isto é, numa freguesia um metro cúbico custar X e noutro custar Y. Acham que era justo? Era o que acontecia. Acham que era justo como ainda acontece em algumas situações numa aldeia em São Pedro Sul as pessoas só pagavam água no verão que era para tentar minimizar o consumo e no inverno ninguém pagava água? Acham que isto é possível no século XXI as pessoas pagavam água no verão e no inverno não pagavam? Ou acham como agora andamos todos em campanha como ainda há dias cheguei a uma aldeia e uma senhora veio reclamar a dizer que o depósito de água estava sujo até entravam lá dentro lagartas e depois quem faz essa gestão da água? Essa aldeia ninguém paga a água e os depósitos de exploração da água foi feita pelos baldios. Isto é impossível é impossível continuarmos nesta situação por muito que possa haver proximidade por muito que apesar de tudo e se calhar esta equipa técnica liderada neste processo que venha em primeira mão e isto também é bom que se diga a resolver o problema da barragem de Fagil que ela precisa ser requalificada a construir a barragem da Maera que é um processo que já vem de há anos que já nem tem nada a ver com este executivo e com os executivos que estão atualmente nestas câmaras barragem da Maera que irá resolver parte significativa do nosso Conselho agora com o nosso relevo há algumas situações que foram acilbatadas que terão que se manter iguais até porque são mais rentáveis e que a água nunca chegará lá de outra forma agora não tenho dúvidas que isto é o caminho é impossível uma Câmara Municipal gerir mais de 600 explorações de água que temos neste Conselho nós todos os dias temos uma equipa com uma carrinha a dar a voltar depósitos da água a colocar pastilhas todos os dias e mesmo assim há os problemas que vocês todos sabem agora obviamente há muitas coisas a afinar há muitas situações que é preciso terminar agora este é o caminho ninguém nos vai dar dinheiro se nós não fizermos projetos em comum porque a União Europeia olha para nós para São Pedro Sul isto para eles é uma migalha e não vai dar dinheiro para uma situação em que nunca será rentável a questão é esta eu percebo todas as justificações que foram aqui dadas eu percebo as comuns delas agora este é o caminho todos os projetos que sejam super municipais são privilegiados em detrimento dos outros e nós não entrarmos vamos continuar a arrastar-nos nisto apesar de que também acredito que isto seja um processo que vai demorar ainda muitos anos lamentavelmente agora este é o caminho pergunto aos inscritos se querem continuar a falar depois desta explicação se querem José Carlos José Carlos Sr. Baridão tudo bem a gente percebe que a integração acaba por ser facultativa nestes casos facultativa não para facilitar estes casos de resolver os problemas super municipais contudo o que o protocolo traduz é que é uma gestão de água efetiva a partir deste momento ou seja e para se chegar onde se chegou nas nossas freguesias e reitero aquilo que o José Pedro aqui disse tivemos muito que batalhar ou seja há acordos com regantes há as águas com proprietários nascentes nomeadamente os baldios há aqui muita situação que está que se batalhou e que se acordou para chegar onde chegamos e eu vejo no caso por exemplo da minha freguesia em que grande parte da água é digamos que distribuída para o consumo público e para as regas não é? e a freguesia acaba por ser uma freguesia pujante em termos felizmente em termos agrícolas a utilização de água para regas ou seja eu não vejo que haja essa salvaguarda no protocolo daí eu estar reticente em relação ao protocolo e nestes moldes lutarei contra só neste caso concreto primeiro foi como aquilo que eu disse é que nem todas as situações vão ser integradas e que este caso Carvalhais concreto se fosse integrado se tivermos uma barragem que iremos ter água proveniente da tal barragemagem da Maieira essa é água toda devolvida aos regantes portanto o problema deixa de fazer sentido agora a gestão não é feita de imediato pela nova entidade a nova entidade o que vai fazer é colocar no terreno uma equipa técnica a fazer o levantamento e certamente os primeiros interlocutores serão os seus presentes de junta que irão ter que identificar todas as situações por uma questão de proximidade só para acrescentar que conforme o doutor Pedro disse isto não vem aqui de ânimo leve e também não vejo que os outros sete municípios tenham aderido só porque sim certamente que vêem neste projeto comum mais valias para dizer também que a água que virá além de virar por gravidade conforme disse virá em alta pressão será um traçado em alta é assim dito não é tecnicamente é dito e depois a questão dos custos eu acho que é fácil de entender porque é tudo uma questão de escala o doutor Pedro falou indiretamente nisso mas isto é assim dada a dimensão do caudal que irá ser explorado irá ser distribuído apesar da grandiosidade dos investimentos isto traduzir-se a numa redução dos custos unitários isto é a mesma coisa como o transporte marítimo uma coisa é um navio que transporta mil toneladas outra coisa é o pequeno barco que transporta mil quilos não tem nada a ver o transporte do pequeno barco sai muitíssimo mais caro que o transporte do grande barco porque os custos o diferencial de custos depois isso vai ter-se-á na quantidade transportada e aqui será algo em tudo semelhante é uma questão de escala de dimensão depois senhor presidente da junta do sul sinceramente em relação ao preço final eu não estarei preocupado eu não estarei preocupado porque só penso pagará aquilo que lhe competirá em termos proporcionais em termos proporcionais mas eu percebia eu percebia quero que lhe dizer uma coisa senhor deputado no primeiro bem em relação a este assunto eu julgo que está tudo explicado está tudo e tecnicamente tudo bem o protocolo aquilo que nos diz e é sobre esse ponto de vista que eu queria aqui colocar a questão e portanto a minha discordância é que o protocolo que disse que o conselho de administração está sempre fica sempre na presidência o município diz eu eu aí discordo tenho que discordar de julgo que podia haver aqui uma rotatividade a nível dos municípios que vão entrar neste projeto eu aí ainda admitiria que tecnicamente se calhar não nos compete muito a nós nesta primeira abordagem nós podemos fazer essa avaliação agora uma coisa que eu faço a avaliação que a partida desde já o conselho de São Pedro está excluído de alguma vez poder presidir ao conselho de administração eu aí discordo e tenho que discordar e tenho que votar contra relativamente a isso se houver aqui uma nuance na eventualidade de alterarem exatamente este protocolo dando a liberdade de ficar um ponto em que isso poderá vir ou possa vir a ser discutido relativamente a esta matéria tudo bem caso contrário opa não é porque ficamos sempre vinculados a e aí eu lembro só que não está o sempre o facto quem leu acho que foi o José Pedro não está cá o sempre tu leeste sempre e não está cá o sempre eu leio exatamente o que está a futura empresa terá um conselho de administração cuja presidência será assegurada e tu leeste será sempre assegurada que não estava cá o sempre esta questão aqui do conselho de administração foi debatida por todos os municípios há aqui duas questões essenciais primeiro Viseu tem 100 mil habitantes mas não é o que está na essência nesta primeira fase por uma questão prática e técnica porque o único município que tem serviços municipalizados de água organizados numa primeira fase foi essa decisão até porque a iniciativa foi do município de Viseu agora obviamente que em qualquer altura todos os outros municípios poderão fazer esta atração e foi isto que foi informalmente acordado por todos vamos então votar vamos até votar quem vota contra quem vota a favor só para vermos as diferenças o protocolo é aprovado com 18 votos favoráveis 9 abstenções e 4 votos contra o senhor está concluída peço só ao senhor presidente de junta que fiquem por causa do processo eleitoral está bom está bom com 18 votos